Boa tarde, hoje é quarta-feira 23 de setembro, está começando pela rádio TV Assembleia o programa plenário e nessa tarde os deputados votam o requerimento do governador Eduardo Leite para retirada de tramitação dos projetos de lei que foram protocolados no dia 10 de agosto referente, eles integram esses projetos à proposta de reforma tributária aqui no estado do Rio Grande do Sul. O pedido foi feito ontem pelo governador Assembleia Legislativa e na sequência os deputados votam o projeto de lei que nós já falamos em inúmeras oportunidades, inclusive com os parlamentares aqui no programa plenário, que existe uma unanimidade referente ao projeto do transporte escolar. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a antecipar parcialmente o pagamento aos prestadores de serviço de transporte escolar e à rede pública estadual de ensino, esses todos contratados pelo estado. Na pauta estão previstas ainda outras nove matérias de origem parlamentar, inclusive projetos que já estavam inclusive em discussão aqui no plenário, na sessão plenária retrasada. Bom, e hoje é 23 de agosto, está acontecendo em Gramado desde o dia 18 e se encerra no dia 26 o 48º Festival de Cinema de Gramado. E como não poderia ser diferente, a Assembleia Legislativa está presente. A Assembleia Gaúcha integra a programação do Festival de Cinema de Gramado, como sempre, só que esse ano ele está sendo realizado virtualmente. E o prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas, que se iniciou já desde o sábado e se encerra hoje à meia-noite, tem premiação hoje ao vivo pela TV Assembleia, às cinco e meia da tarde. Confere aí. Este ano, o prêmio recebeu 113 inscrições de 17 municípios gaúchos. Porto Alegre teve o maior número de inscritos, com 60 títulos, seguida por Pelotas, com 12. A comissão de seleção foi composta pelo diretor, roteirista e produtor Lucas Cassales, pela produtora Tatiana Beard, pelo publicitário Rafael Bertogia, pelo crítico Yuri Correia e pela produtora Gisele Hilton. Os 19 filmes selecionados para a Mostra Gaúcha de Curtas, que concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema, vêm de oito cidades e são Bochincho, o filme, de Porto Alegre, direção Guilherme Suma. Construção, de Pelotas, direção de Leonardo da Rosa. Corpo Mudo, de Santa Cruz do Sul, direção Marcela Schild. Desencanto, de Porto Alegre, com direção de Richard Tavares. Deserto Estrangeiro, também de Porto Alegre, direção Davi Preto. Dois Homens ao Mar, Porto Alegre e a direção Gabriel Mota. Fragmentos ao Vento, 1945, Porto Alegre, com direção de Ulisses da Mota. Lacrimosa, de Porto Alegre, direção Matheus Rai. Letícia Montebonito 04, de Pelotas, direção Júlia Regis. Magnética, de Porto Alegre e a direção é de Marco Arruda. O Céu da Pandemia, Porto Alegre, na direção Marina Kerber. O Luto Impossível, Porto Alegre, direção de Bruno Carbone. O Que Pode Um Corpo, de Porto Alegre, direção de Vitor de Marco e Márcio Piccoli. Para Ficar Perto, de Sapucaia do Sul, e na direção Lucas dos Reis. Quando Te Há Visto, de Santa Maria, e com direção de Denise Copete e Nelly Mombelli. Sopa Nor, de São Leopoldo, direção Beatrice Petri Fontana. Teste de Elenco, de Porto Alegre, na direção Marcos Kligme e Mariane Espíndola. Um Pedal, de Canoas Alexandre Delan, assim na direção. E Ver a Vista, de Porto Alegre, direção Daniel de Bem. A avaliação e as premiações seguem o formato das edições anteriores. Os participantes concorrem ao troféu em 11 categorias que são Melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor montagem, melhor direção de arte, melhor música, melhor edição de som e melhor produção executiva. Além do troféu, os vencedores também recebem da Assembleia Legislativa Gaúcha prêmios em dinheiro, no valor de R$ 8 mil para o melhor filme e R$ 4 mil para as demais categorias. A cerimônia de premiação será realizada no dia 23 de setembro, a partir das 5h30 da tarde. Você pode acompanhar pelos canais da TV Assembleia, no nosso portal, no Facebook e no Youtube. E ainda é possível acompanhar pelo Twitter da Assembleia RS. Bom, vocês conferiram aí todos os detalhes da premiação de hoje, a partir das 5h30 da tarde, nós estaremos ao vivo. Quem quiser participar, inclusive, fazendo comentários da premiação, nós estaremos ao vivo também na página oficial do Facebook da Assembleia Legislativa Gaúcha. Eu vou retomar agora os referentes projetos, como eu falei no início da nossa transmissão aqui do programa plenário, que os deputados, no início da sessão, eles votam o requerimento do governador Eduardo Leite, que solicita a retirada dos três projetos que foram já protocolados na Assembleia Legislativa e se refere à reforma tributária. Isso porque, inclusive, integrantes da própria base aliada do governo são contrários à reforma tributária, nem todos os aspectos, mas eles julgam aqueles, sobretudo, que se tratavam de aumento de impostos, segundo os próprios parlamentares e, como eu falei, os da oposição já todos contrários, integrantes da base aliada, inclusive. E, na sequência, os deputados vão votar o projeto do transporte escolar. Esse projeto é o número de 191 deste ano de 2020. Ele, inclusive, já está trancando a pauta desde o dia... O prazo fatal dele foi no dia 12 de setembro. E ele se refere relativamente ao período de suspensão das aulas presenciais em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, a COVID-19. Ele altera a Lei 12.882, de 13 de janeiro de 2008, que instituiu o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul, o PESTE-IS. Esse projeto foi uma proposta, na época, da ex-governadora Ieda Cruz, e os deputados aprovaram essa proposta. E hoje, portanto, ele só faz essa alteração naquela lei, que é a 12.882, que se refere ao transporte escolar. Esse projeto também é a unanimidade entre os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, porque ele é, sobretudo, um serviço emergencial, inclusive, durante essa pandemia, já que os estudantes estão sem a realização das aulas em função da COVID. As outras nove matérias são projetos de origem parlamentar. Está previsto na pauta o projeto da deputada Franciane Bayer, a deputada Franciane Bayer, que é do PSB, esse projeto que obriga os síndicos de condomínios residenciais a comunicar aos órgãos de segurança pública todas as questões relacionadas à violência contra a mulher e criança e também pessoas com deficiências. Outros projetos estavam na pauta. E lembrando que os projetos, sempre os deputados vão votando anteriormente. Também já foi definido que, nas próximas sessões, eu não sei se será próxima, mas nós estaremos comunicando aqui por todos os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa Gaúcha, que serão realizadas sessões híbridas, ou seja, presencial e também virtual. Aqueles deputados que são grupo de risco, ou que querem ficar participando das sessões virtualmente, eles podem ficar de suas residências no interior do Estado, inclusive, aqueles parlamentares que têm interesse em permanecer aqui no Parlamento Gaúcho, sobretudo aqui no Plenário 20 de setembro, e muitos deles estão já aqui na Assembleia Legislativa, como já aconteceu hoje, em maior número, inclusive, dos deputados que estão se deslocando ao Parlamento Gaúcho, eles que vêm participar não apenas das sessões plenárias, que momentaneamente, durante a pandemia, se realizam nas quartas-feiras, isso poderá ser alterado já da próxima semana. Vamos à mesa, ao Plenário 20 de setembro, o presidente Hernani Polo vai iniciar a sessão plenária desta tarde. Fique conosco. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária, a vigésima quinta realizada por este Parlamento, por meio do sistema de deliberação remota. De acordo com as conexões virtuais dos senhores parlamentares, por mim visualizadas, há 42 parlamentares presentes. informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pelos canais da TV Assembleia e pelos registros de deliberação remota. Uma saudação aos senhores deputados, senhoras deputadas, aos servidores da casa, telespectadores da TV Assembleia, a todos que também nos dão o suporte e o apoio para a realização desta sessão, os nossos servidores. A nossa saudação. Vamos entrar diretamente no período da ordem do dia e, a seguir, vamos proceder à chamada nominal para a verificação de quórum, para a deliberação da ordem do dia. Saliento que são necessários, no mínimo, 28 deputados para darmos início ao período de votação. Vamos, então, para a verificação de quórum. Deputado Edgar Preto. Presente, senhor presidente. Presente. Deputado Fernando Marrone. Presente, senhor presidente. Deputado Jefferson Fernandes. Presente. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Deputado Pepe Vargas. Presente. Deputada Sofia Cavedon. Presente. Deputado Valdeci Oliveira. Presente, presidente. Só não consegui abrir a câmera, mas estou presente. Deputado Zé Nunes. Presente, meu presidente. Deputado Carlos Burigo. Presente, presidente. Deputado Edson Brum. Presente, presidente. Deputado Fábio Branco. Presente. Deputado Gabriel Souza. Presente, presidente. Deputado Gilberto Capuani. Presente, presidente. Deputado Sebastião Melo. Presente, presidente. Deputado Chaco Simão. Deputado Vilmar Zanquim. Presente, senhor presidente. Deputado Adolfo Brito. Presente, presidente. Deputado Frederico Antunes. Frederico, presente. Deputado Isur Coque. Sérgio Turra. Sérgio Turra. Presente, presente. Deputado Silvana Kovati. Silvana Kovati, presente. Deputado Aloysio Clasman. Presente, presidente. Deputado Jerzio Francisco. Presente, presidente. Presente, senhor presidente. Deputado Elisandro Sabino. Presente, presidente. Deputado Gabriel Moraes. Presente, presidente. Deputado Luiz Augusto Lara. Presente, presidente. Deputado Capitão Macedo. Deputado Rui Irigarai. Presente, presidente. Deputado Tenente Cornel Zucco. Presente, presidente. Deputado Vilmar Lourenço. Presente, presidente. Deputado Eduardo Loureiro. Presente, presidente. Deputado Tcherson Burman. Presente, presidente. Deputada Juliana Brizola. Presente, presidente. Deputado Luiz Marenco. Presente, presidente. Deputado Luiz Henrique Viana. Deputado Matheus Vespe. Presente, presidente. Diana, presidente. Pedro Pereira. Deputado Silabra Itenbach. Presente, presidente. Deputado Alciso Oliveira. Presente, presidente. Deputado Elton Weber. Presente. Deputado Franciane Bayer. Presente, presidente. Deputado Fran Somense. Presidente. Deputado Sérgio Pérez. Deputado Fábio Osterman. Presente. Deputado Giuseppe Riesgo. Presente. Deputado Ayrton Lima. Deputado Paparico Bach. Presente, presidente. Presente. Presidente. Tem bom. Minha presença aí? Deputado Ayrton. Oi, presidente. Tiago Duarte. Tiago Duarte. Presente, presidente. Tiago Duarte. Presente. 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 Deputado Eric Lins. Deputado Luciana Genro. Deputado Neril Carteiro. Presente. Luciana Genro, presente. Ok, ok, deputado Luciana Genro. Ok, deputado Neril. Ok. Deputado Gaúcho da Geral. Presente, presidente. Deputada Anne Ortiz. Deputado Rodrigo Maroni. Presente, Hernani. Ok, vamos para a segunda chamada. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Deputado Tiago Simão. Deputado Capitão Macedo. Presente. Presente, Capitão Macedo. Pedro Pereira. Presente, presidente. Deputado Pedro Pereira. Presente. Ok, ok. Deputado França Mense. Deputado Sérgio Pérez. Deputado Eric Lins. Presente, presidente. Deputada Anne Ortiz. Presidente, deputada França Mense está presente. Ok, ok. Agora sim. Agora ouvimos aqui. Deputada Anne Ortiz. Presente. Presente. Deputado Tiago Simão, presente. Tiago Simão, presente. Ok. Ok, está encerrada. Presente. Presente. Ok, ok. Está encerrada a verificação de corpos. Presente. A Anne, ouviu minha presença? Anne, ok. Ok. Tiago Simão, presente também. O senhor ouviu, presidente? Pegou minha presença. Já ouvimos, já ouvimos. Ayrton Lima. Ok, ok. Com 52 deputados presentes. Acordam para deliberar. Presente, Hernani. Capuane. Já tínhamos registrado. Não, mas deixa eu dizer, quando o deputado responde presente, o senhor continua presente. E a gente sabe se foi na votação também. Favorável, favorável. Entendeu? Está bem. Dá um retorno da votação. Presidente. Ok. Presidente, uma questão de ordem aí, presidente. O seu áudio está baixo. Se o senhor puder dar uma modulada ali, eu acho que ficaria melhor. Estou ouvindo perfeitamente, está aqui. Bom, eu não sei, eu estou falando alto aqui, mas eu não sei, os deputados estão... Está chegando bem o som aí para vocês? Eu estou ouvindo, o Maroni está ouvindo. O Guilá está ouvindo bem. Está ouvindo bem. Talvez é o volume, deputado doutor Tiago Duarte, é o volume do seu aparelho. Aumenta o volume que aí fica com uma qualidade melhor. Presidente, se os demais microfones estão fechados, a gente lhe ouve bem. Agora, se abrir outros, dá muito ruído, daí não tem... Isso é um outro ponto que, novamente, aqui vamos ressaltar aí da importância de manterem a atenção aí dos microfones, que eles fiquem desativados aí durante a sessão. Todo o volume máximo está muito baixo. Está aberto. Bom, vamos lá, então. Vamos passar imediatamente a ordem do dia desta sessão. Conforme o acordo firmado ontem na reunião de líderes, iniciaremos a votação pelo PL 184, após o 185, em seguida o 186 e, posteriormente, o 191-2020. Nesse caso, o 191 será o quarto na ordem do dia da sessão. Essa inversão foi ontem aprovada no Colégio de Líderes, após os demais projetos que constam na ordem do dia informada na convocação. Na ordem do dia, projeto de lei 184 de 2020. Vamos proceder à leitura aqui da emenda, por um dispositivo regimental. Projeto 184 de 2020, de Autoria do Poder Executivo. Sr. Presidente? Só uma questão de ordem, Sr. Presidente. Uma questão de ordem. Eu lhe pergunto se, como nós temos um requerimento, que ontem também comunicamos os colegas deputados e deputadas, do pedido da devolução dos três projetos, eu pergunto à Vossa Excelência se eu poderia fazer a leitura desse requerimento, é a leitura do requerimento que pede, então, a devolução do PL 184, 185 e 186. É uma consulta à Vossa Excelência, se não deveria fazer isso agora. Deputado Frederico, eu vou só ler a emenda do projeto e já na sequência lhe chamo para fazer a leitura. Exatamente esse é o procedimento que nos foi orientado pela nossa assessoria legislativa. Então, assim, após a emenda, eu já lhe chamo para fazer a leitura do requerimento de retirada dos projetos. O que é o presidente? Projeto 184, 8020, Autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, devolve ICMS, altera a Lei 6.537, 27 de fevereiro de 1973, que dispõe sobre o procedimento tributário administrativo e da outras providências. A Lei 8.109, de 19 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a taxa de serviços diversos. A Lei 8.115, de 30 de dezembro de 1985, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores. A Lei 8.820, de 27 de janeiro de 1989, que institui o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, e da outras providências. A Lei 8.821, de 27 de janeiro de 1989, que institui o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. A Lei 9.298, de 9 de setembro de 1991, que dispõe sobre a cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública Estadual. A Lei 11.421, de dezembro de 1999, que institui o desconto do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, aos contribuintes e da outras providências. A Lei 13.036, de 19 de setembro de 2008, que institui benefícios aplicáveis às empresas estabelecidas no Estado e enquadradas no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, simples nacional. A Lei 13.711, de 6 de abril de 2011, que altera a Lei 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, que dispõe sobre o procedimento tributário administrativo e da outras providências. E a Lei 14.020, de 25 de junho de 2012, que institui o sistema estadual de cidadania fiscal e o programa de cidadania fiscal, bem como autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento do Estado. Ao projeto foi acostado o ofício do senhor governador solicitando a sua devolução, ofício este já publicado no Diário Oficial de hoje. Encontra-se sobre a mesma o requerimento do deputado Frederico Antunes, líder do governo, para a retirada da ordem do dia do PL, dos projetos de lei do PL 184-2020. A seguir, solicito ao deputado Frederico Antunes que proceda à leitura do requerimento. Por gentileza, deputado Frederico Antunes. O deputado signatário requer, com base no artigo 176, parágrafo 2º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado, a retirada da ordem do dia dos projetos abaixo citados. O projeto de lei 184-2020, que cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, devolve ICMS, altera a Lei nº 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, que dispõe sobre o procedimento tributário administrativo e das outras providências. A Lei nº 8.109, de 19 de dezembro de 1985, dispõe sobre a taxa de serviço diverso. A Lei nº 8.115, de 30 de dezembro de 1985, institui imposto sobre a propriedade de veículos automotores. A Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, que institui imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e das outras providências. A Lei nº 8.821, de 27 de janeiro de 1989, que institui imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. A Lei nº 9.298, de 9 de setembro de 1991, que dispõe sobre a cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública Estadual. A Lei nº 11.421, de dezembro de 1999, que institui desconto no imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA, a Lei nº 13.036, de 19 de setembro de 2008, que institui benefícios aplicáveis às empresas estabelecidas no Estado e enquadradas no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas micro e pequenas empresas e empresas de pequeno importe simples nacional. A Lei nº 13.711, de 6 de abril de 2011, que altera a Lei nº 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, que dispõe sobre o procedimento tributário administrativo e da outras providências, e a Lei nº 14.020, de 25 de junho de 2012, que institui o sistema estadual de cidadania fiscal e o programa de cidadania fiscal, bem como autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento do Estado. Também do Projeto de Lei nº 185, de 2020, que institui o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária, nos conformes ERS, e estabelece regras de conformidade tributária e também do Projeto de Lei nº 186, de 2020, que institui o Código de Boas Práticas Tributárias do Estado do Rio Grande do Sul, cria o Conselho de Boas Práticas Tributárias, autoriza a criação das câmaras técnicas setoriais, estabelece hipóteses de acordos setoriais de boas práticas e de outras providências. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2020, esse deputado assina como líder do governo. Eu quero também, senhor presidente, já de pronto agradecer todos os líderes, todas as bancadas, por terem ontem acordado de fazermos isso de forma, em um requerimento, conjuntamente, a solicitação de devolução com autorização do Parlamento desses três projetos, os 184, 185 e 186, e, da mesma forma, possibilitar a inversão da ordem, colocando o projeto 191, que estava na frente, em quarto, para deliberação nesta sessão solene, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, deputado Frederico Antunes, nós vamos proceder agora, vamos passar ao encaminhamento do requerimento de retirada do PL 184-2020. Nós não temos inscritos para encaminhar, e vamos passar à votação do requerimento. Como será, conforme o acordo de líderes firmado ontem, pois é meramente regimental, tendo em vista a solicitação da devolução da proposição, então vamos colocar em votação o requerimento de retirada do PL 184-2020. Os deputados que discordam, se manifestem. Aprovado o requerimento. Portanto, tendo sido solicitada a devolução do PL 184-2020, a qual defiro, a proposição está retirada de tramitação. Passamos agora, na ordem do dia, o PL 185-2020, da autoria do Poder Executivo, que institui o programa de estímulo a conformidade tributária nos conformes RS, e estabelece regras de conformidade tributária. Ao projeto foi acostado o ofício do senhor governador, solicitando a sua devolução, já publicado no Diário Oficial de hoje, e encontra-se sobre a mesa um requerimento de autoria do deputado Frederico Antunes, líder do governo, para retirada da ordem do dia do PL 185-2020, já feita a leitura anteriormente pelo deputado Frederico. para encaminhar o requerimento... Presidente, eu quero me inscrever, presidente. Inscrita a deputada Sofia Cavedon, com a palavra pelo tempo regimental, pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Acho que é importante fazer o registro que a retirada desses projetos responde a uma demanda que a sociedade expressou com muita força nesse período. Em primeiro lugar, que não era possível tamanhas mudanças sem um regime de urgência, sem uma construção com a sociedade, com os setores produtivos, com a comunidade, os usuários, as pessoas que se alimentam, porque incidia de maneira muito pesada na cesta básica, na cesta de alimentos, nas cadeias produtivas. Nós insistimos muito, desde o início, quanto bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que nós não enxergávamos um projeto de desenvolvimento nas propostas do governador, que ele não apresentava alternativa, alternativas que foram criadas, ilusões que foram criadas na campanha, onde ele disse que era uma questão de fluxo, onde ele, de fato, afirmou e ganhou a eleição, dizendo que era um problema de incompetência ou competência administrativa. E hoje o governador, além dos sacrifícios que pediu, desde desconto de trabalhadoras aposentadas, que hoje pagam mais por sua aposentadoria, de R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 idosos, além desses sacrifícios, nós tivemos a profunda modificação do plano de carreira, nós tivemos penalização dos professores, trabalhadores de educação com perdas profundas no salário, salário nominal, ao reduzir o difícil acesso. Todos esses movimentos que o governo fez já eram movimentos que mostravam que ou ele estava equivocado, ele não tinha ideia do que era o Estado do Rio Grande do Sul, ele, de fato, criou uma ilusão, ele, de fato, vendeu um peixe que ele não tinha, não tinha como pescar. E agora, na verdade, quer recompor as finanças, queria e recua, porque entendeu que a sociedade não quer mais penalização de processos de sobrevivência, de vida, de cadeias produtivas básicas do desenvolvimento desse Estado. Então, o governo recua, mas recua depois de uma tentativa, de uma nova tentativa, depois de colocar a mão, de tentar colocar a mão na poupança da Previdência que organiza o Estado do Rio Grande do Sul, agora aumentar impostos. Então, nós queremos dizer que é uma vitória da sociedade, uma vitória das belas audiências públicas produzidas, de escuta da sociedade por esse parlamento, neste curto tempo, e mostra que tem que se encontrar um outro caminho, principalmente mostrar se aqui veio, onde está a competência para gerir o Estado e desenvolver esse Estado sem penalizar as cadeias produtivas e o peso do alimento nas famílias gaúchas. Obrigada. Ok. Não temos mais inscritos para encaminhar, passamos, então, à votação do requerimento, que também, nesse caso, será sumária, conforme o acordo de líderes firmado ontem, pois é meramente regimental, tendo em vista a solicitação da devolução da proposição. Em votação, o requerimento. Os deputados que discordam se manifestem. Aprovado o requerimento. Portanto, tendo em vista a solicitação, a devolução do projeto, defiro, a proposição está retirada de tramitação. Agora, na hora do dia, o projeto 186-2020, da Autoria do Poder Executivo, que institui o Código de Boas Práticas Tributárias do Estado do Rio Grande do Sul, cria o Conselho de Boas Práticas Tributárias e autoriza a criação de câmaras técnicas setoriais, estabelece hipóteses de acordos setoriais de boas práticas e de outras providências. Ao projeto foi acostado ao ofício senhor governador, solicitando a sua devolução para ficar no Diário do Céu de hoje. Em conta-se sobre a mesma requerimento de autoria do deputado Frederico Antunes, solicitando a retirada da ordem do dia do projeto 186-2020, já feita a leitura anteriormente pelo deputado Frederico Antunes, líder do governo, para encaminhar o requerimento. Temos aqui um escrito para encaminhar o deputado Fábio Wasserman pela bancada do Novo, com a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde, caros colegas e a todos aqueles que acompanham essa sessão pelas mídias virtuais, ainda infelizmente, que aliás é mais um resultado e uma consequência do fato de que o governo insistiu até o fim na ideia de, em regime de urgência, propor à Assembleia sem o devido debate que aprovasse uma medida como essa de tamanha profundidade. Mas felizmente o governo teve o que dentro desse processo, eu acredito ter sido um lapso de bom senso, e reviu sua posição. Acho que os fatos acabaram sendo mais fortes do que a vontade do governo em impor uma agenda de aumento de impostos sobre a Assembleia, sobre a sociedade gaúcha, e o governo teve que se render a esses fatos. O fato foi que, o fato principal desse processo foi o repúdio significativo da sociedade gaúcha, manifestado por meio das associações empresariais, por meio da sociedade civil organizada e desorganizada, e por meio dos parlamentares aqui, que inicialmente o governo insistiu em não ouvir, e finalmente teve que se dobrar a realidade. Então, ficamos satisfeitos que o governo tenha tido esse ato de bom senso, de retirar de tramitação esses projetos. Mas nos preocupa que ainda haja esse fantasma que assombra o debate público do Rio Grande do Sul, de que sem aumentos de impostos, por outras maneiras, o Estado fica inviabilizado, o serviço público vai colapsar. A gente não pode se limitar a esse discurso, nós precisamos encontrar alternativas, nós precisamos trilhar os caminhos que já existem e já estão postos, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, como é o caso da PEC do Duodécimo, que tramita na CCJ, aguardando o parecer, do deputado Pepe Vargas, relator, a PEC também que estamos terminando de redigir, uma PEC que estabelece um teto de gastos para o setor público do nosso Estado, e diversas outras medidas que vêm sendo listadas por mim e por diversos outros deputados que vêm manifestando o seu interesse e sua disposição em colaborar com medidas de reformas efetivas para o nosso Estado que não punam o cidadão lá na ponta, mais uma vez. Porque, infelizmente, essa tem sido a prática aqui no Rio Grande do Sul, de se colocar sempre a conta para ser paga pelo cidadão, em especial pelo cidadão mais pobre. Foi isso que o governador tentou fazer, dando o ICMS sobre cesta básica, sobre cesta básica de alimentos e medicamentos, sobre hortifruti, sobre ovos, sobre leite, aumentando a cobrança do IPVA também, e isso, felizmente, essa Assembleia permitiu que não prosperasse. Mas acho que cabe a essa Assembleia também a responsabilidade de colaborar com caminhos reformistas. O governador sabe disso, sabe que existe nessa casa um corpo de deputados com responsabilidade para com o nosso Estado e disposto a dialogar e construir reformas. basta, claro, ele fazer uso das suas atribuições e prerrogativas constitucionais e criar as devidas reformas para essa casa, que elas certamente serão debatidas e, tenho certeza, aprovadas na medida da necessidade do povo gaúcho. Ok, escrito para encaminhar pela bancada do Partido dos Trabalhadores o deputado Pepe Vargas com a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, a rigor a rigor e esse projeto que está sendo solicitado aí o requerimento solicitando a sua retirada, o 186, a rigor até ele poderia continuar tramitando porque ele trata de um código de boas práticas tributárias. O que, na realidade, a sociedade gaúcha rejeitou, repudiou, não aceitou era o projeto 184, esse sim, que faria um pesado aumento de carga tributária notadamente sobre as pessoas de menor renda, aqueles que dependem de cesta básica de medicamentos, cesta básica de alimentos, as pessoas que têm os carrinhos mais velhos com mais de 20 anos de uso que teriam que começar a pagar IPVA, micro e pequena empresa que teria o fim do simples gaúcho na prática com todos os benefícios que tem para as micro e pequenas empresas sendo colocados por terra, era isso que havia uma contrariedade na sociedade que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, desde o primeiro momento alertávamos, inclusive dizendo aquela proposta de devolução do ICMS para as pessoas de menor renda, ela era não só anulada como não resolveria o problema porque as pessoas iam pagar mais pela cesta básica e depois ia ter uma pequena devolução do ICMS é isso que a sociedade rejeitou então esse 186 até poderia continuar tramitando nós esperamos que o governo do estado apresente um projeto de desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul para que haja um desenvolvimento econômico projeto que pense o fortalecimento e o desenvolvimento das cadeias produtivas mais significativas que geram emprego renda e consequentemente ao se dinamizarem podem melhorar a arrecadação do estado é importante que a sociedade saiba que o governo reforçou o seu caixa inclusive cobrando mais da previdência de professores que ganham já um salário muito baixo que inclusive pegou os recursos do fundo breve que vai deixar essa conta para futuros governadores pagarem então esse debate precisa ser feito o governo teria que apresentar uma proposta distinta desta que tão somente aumenta a carga tributária onera as pessoas de menor renda e como não conseguiu maioria de votos para aprovar então o governo está pedindo a retirada da proposta essa proposta jamais deveria ter chegado aqui nessa casa legislativa nós esperamos que o governo do estado abra um diálogo para inclusive a gente discutir determinados incentivos fiscais que eventualmente não tem mais razão de existir que poderiam ser utilizados esses recursos se chegassem aos cofres do estado para reforçar o orçamento do estado o governo o governador inclusive durante a campanha disse que o problema das finanças públicas era só não ficar sentado na cadeira que era percorrendo o estado e trabalhar que estava resolvido o problema então está na hora de trabalhar está na hora de apresentar uma proposta concreta para o crescimento econômico para o aumento da arrecadação do estado sem obviamente querer cobrar uma tributação elevada sobre aqueles que menos tem ok escrito agora para encaminhar deputado Matheus Vesp pela bancada do PSDB com a palavra pelo tempo regimental boa tarde senhor presidente colegas deputados povo gaúcho que nos acompanha eu vejo que a manifestação do governo em retirar os projetos é oportuna porque primeiro prioriza o diálogo e portanto prestigia o parlamento e demonstra o respeito que o governo sempre teve com os parlamentares e com a população gaúcha que é soberana na escolha dos seus caminhos na tomada das decisões para o futuro do Rio Grande do Sul o projeto foi apresentado um projeto que na minha singela opinião traria maior competitividade para o estado do Rio Grande do Sul e mais justiça social dentre as circunstâncias que vivemos no estado do Rio Grande do Sul e que diga-se de passagem são as mesmas circunstâncias deficitárias que o estado vive há 49 anos e causa até surpresa observar algumas críticas como se o governo estivesse aqui fazendo terra arrasada porque na verdade essas circunstâncias que levaram seja lá no governo Olívio Dutra a sugestão de aumento de alíquotas por exemplo porque enfim o déficit do estado era gigantesco e mesmo com todas as economias e cortes que foram feitos naquele período era necessária uma proposta de uma nova matriz tributária algo que estão aqui constantes os materiais da casa que exaltam as propostas de majoração de alíquotas e também nas falas e discursos que prudentemente mantiveram lutaram perdão pela majoração das alíquotas em 2015 exatamente porque as circunstâncias deficitárias continuam e não desapareceram agora com retirado ou com manutenção de projetos essas circunstâncias continuam e terão que ser enfrentadas por todos os parlamentares me causa estranheza o discurso de crucificar de certa forma o governo como se fosse irresponsável covarde ou não tivesse soluções ou não apresentasse soluções pelo contrário o governo e essa é a minha singela opinião respeitando aqueles que divergem obviamente como sempre eu fiz o governo apresentou uma proposta é compreensível que a sociedade vem refutando essa proposta e o governo não é autocrático ao ponto de manter isso a qualquer preço a qualquer custo então eu vejo que é necessário continuar o debate os parlamentares legitimamente apontam outros caminhos para a solução desse déficit que para o próximo ano está previsto em 8 bilhões de reais e eu espero que nós possamos encontrar uma saída porque afinal que não se trata de uma queda de braço entre grupo político A ou B entre governo Eduardo governo A governo B mas uma solução para um problema que dura há 49 anos no estado do Rio Grande do Sul que é um déficit estrutural gigantesco em que se gasta mais do que se arrecada e que as soluções que foram encontradas ao longo do tempo foram muitas vezes incapazes de resolver definitivamente esse ponto eu vejo que discutir sim cortes como fizemos um apoio maciço dos parlamentares dessa casa em dezembro e janeiro do ano passado foi algo muito oportuno e provavelmente nos próximos anos tenhamos que voltar ainda ao tema da questão previdenciária seja pelas mudanças nas questões relacionadas à expectativa de vida taxa de natalidade no estado do Rio Grande do Sul mas também enfrentar a questão do ponto de vista da arrecadação e da modificação da matriz tributária acho que plantamos uma semente e quando digo nós eu digo sociedade gaúcha sobre esse tema para que nós possamos enfim nos próximos anos quem sabe voltar a baila com a discussão da matriz tributária não estou aqui defendendo de modo fanático o governo mas apenas vejo que é necessário propor esses debates e a retirada dessa temática desses projetos significa apenas o reconhecimento de que nós temos como parlamento avançar nessa temática todos juntos e espero e aguardo que tenhamos a continuidade dessas conversas e desses diálogos nos próximos dias para que até o final do ano tenhamos outras soluções melhores do que as apresentadas pelo governo para que nós possamos enfrentar essas circunstâncias que como falei persistem por mais que tenha ocorrido a retirada dos projetos nós ainda temos que enfrentar uma questão fiscal premente que é o fim da majoração das alíquotas em dezembro e a queda abrupta na arrecadação que pode sim levar a precarização de serviços que não é imagino algo que ninguém queira no estado do Rio Grande do Sul obrigado Ok inscrito para encaminhar deputado tenente Cornel Zucco pela bancada do PSL com a palavra pelo tempo regimental Presidente Hernando Polo demais colegas minha fala é muito rápida eu quero mais uma vez parabenizar o líder do governo que procurou sim o diálogo permanente com todas as bancadas desde o início quando foi apresentado o referido a referida reforma me posicionei contrária porque pedi realmente que houvesse um tempo para uma construção de uma reforma efetiva escutamos inúmeras instituições federações parlamentares e aqui nesta casa com muito orgulho eu posso dizer que todos os deputados independente de cor credo partido tem uma responsabilidade única em prol dos gaúchos alguns com ideologias diferentes mas mesmo na oposição respeitando as pautas apresentadas e o meu pedido é muito simples que qualquer reforma qualquer projeto tenha um tempo razoável para um debate precisamos escutar Federação Fiergis Fecomércio e tantas outras instituições que são diretamente envolvidas em qualquer pauta como o deputado Pepe comentou temos projetos que poderiam ser aproveitados inclusive um projeto do deputado Fábio Branco extremamente positivo que foi baseado se eu não me engano no PL 186 nós precisamos ter uma reforma tributária efetiva que traga sim competitividade que a gente não se baseie somente em números em arrecadações mas que a gente possa realmente ter um norte de trazer empreendimento ao Estado eu parabenizo a todos os parlamentares que se posicionaram para que houvesse essa retirada não era uma reforma na minha humilde visão que traria sim algo positivo para os gaúchos espero que tenhamos à frente realmente uma rodada de conversa junto com as federações instituições bancadas para que o Estado tenha como já votamos em reformas anteriores condições de aprovar algo que seja positivo se tivemos momentos de união para aprovar reformas positivas à frente precisamos também de tempo para o diálogo e é desta maneira que construiremos juntos propostas positivas parabéns ao deputado líder do governo que entendeu que conversou com todas as bancadas e parabéns a todas as bancadas que também tiveram sua posição firme e positiva em prol do Rio Grande Obrigado deputado tenente coronel Zucco está escrito aqui o deputado Giuseppe Riesgo mas informa o colega que o deputado Fábio Osterman já fez a sua manifestação no encaminhamento é um deputado por bancada para encaminhar então dessa forma nós não temos mais inscritos para encaminhar passamos então a votação sumária conforme o acordo firmado ontem de líderes pois é meramente regimental a solicitação de devolução da proposição está em votação o requerimento os deputados que discordam se manifestem aprovado o requerimento portanto tendo sido solicitada a devolução do PL 186 2020 a qual defiro a proposição está retirada de tramitação passamos agora na ordem do dia o projeto de lei 191 2020 de autoria do poder executivo que autoriza o poder executivo a antecipar parcialmente o pagamento aos prestadores de serviço de transporte escolar da rede pública estadual de ensino contratados pelo estado do Rio Grande do Sul relativamente ao período de suspensão das aulas presenciais em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus covid-19 e altera a lei 12882 de 3 de janeiro de 2008 que institui o programa estadual de apoio ao transporte escolar do Rio Grande do Sul ao projeto foram apresentadas cinco emendas já publicadas as de número 1 a 4 emenda de número 1 as cinco emendas apresentadas foram publicadas de 1 a 4 emenda de número 1 do deputado Pedro Pereira mais um colega deputado emenda de número 2 do deputado Adolfo Brito mais 10 deputados a emenda de número 3 do deputado Pedro Pereira a emenda de número 4 do deputado Sebastião Melo e a emenda de número 5 de autoria do deputado Matheus Vesp mais um colega parlamentar apresentada agora na sessão e nesse sentido peço ao autor deputado Matheus Vesp que proceda a leitura da emenda de número 5 Feliz senhor presidente é uma emenda caráter retificativo aquilo que foi proposto pelo deputado Pedro Pereira tomou aqui peço licença para fazer a leitura projeto de lei número 191 do ano 2000 acrescento parágrafo 4 parágrafo 5 e parágrafo 6 ao artigo 1º do PL número 191 do ano 2020 artigo 1º artigo 1º do projeto de lei número 191 2020 é acrescido dos parágrafos 4º 5º e 6º com a seguinte redação artigo 1º parágrafo 4º durante o período referido no e com os municípios do estado do Rio Grande do Sul autorizados a suspender a cobrança de suas respectivas taxas de vistoria dos veículos de transporte escolar parágrafo 6º o direito executivo estadual por meio de seus órgãos competentes está autorizado a celebrar convênios de cooperação com os municípios para unificar as taxas de vistoria estadual e municipal de transporte escolar visando a diminuição dos valores exorbitantes cobrados atualmente justificativo setor de transporte escolar foi duramente atingido pelos efeitos da pandemia do Covid-19 pois foi forçada a paralisar suas atividades e portanto sua geração de receitas trata-se de um setor intensivo em capital que precisa renovar periodicamente sua frota e povoado por operadores de pequeno porte pessoas físicas ou microempresas com limitada capacidade financeira para suportar o período de adversidade assim julgando somente injusta a cobrança de pesadas taxas de vistoria que incidem semestralmente sobre um setor cujas atividades estão paralisadas propomos as medidas acima elencadas a saber suspensão da cobrança da taxa de vistoria estadual e autorização para que os municípios suspendam a cobrança suspeitivas taxas locais prevemos também o atendimento a uma antiga demanda do setor ou seja a possibilidade de unificação das taxas de vistoria municipal e estadual ok passamos agora a discussão do projeto e as emendas peço a palavra Pedro Pereira presidente para discutir inscrito deputado Pedro Pereira presidente 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 questão de ordem ouço só um minuto Sebastião ouço deputado Vilmar Zanquim a questão de ordem posteriormente deputado Anny Ortiz questão de ordem posteriormente deputado Sebastião Mello questão de ordem segundo minuto deputado Pedro Pereira por gentileza presidente minha questão de ordem é saber se há requerimento de preferência nesse projeto sim há um requerimento deputado Vilmar Zanquim de preferência autorização de autoria do líder do governo deputado Frederico Antunes para a votação do texto original ok obrigado senhor presidente ouço deputada Anny Ortiz questão de ordem presidente eu eu não consegui votar na votação anterior de retirada dos projetos por um problema aqui no computador que eu estou aqui na Assembleia Legislativa a conexão eu não sei o que acontece com a conexão que entra sai eu chamei um técnico aqui no gabinete ele conectou para mim dentro da reunião a conexão fica oscilando ela entra sai e aí eu perdi a conexão tive que entrar de novo e agora para conseguir registrar o meu voto favorável é óbvio eu estou do celular aqui deputado é que foi votação simbólica nós não fizemos votação nominal pelo acordo de líderes ontem então foi votação simbólica nós não fizemos a chamada só para esclarecer foi por isso que foi muito rápido mas eu só quero registrar presidente então porque a gente claro que agora com essa questão a tecnologia nem sempre ela trabalha ao nosso favor né mas só para deixar registrado obrigado ok ouço o deputado Sebastião Mello uma questão de ordem presidente eu estou chegando aqui na assembleia mas estou estou sem vídeo mas estava ouvindo é o seguinte existe uma emenda da minha autoria nesse projeto que na verdade essa matéria está contemplada num outro projeto que veio do executivo eu conversei com o líder do governo e se trata do passe livre para os estudantes então portanto estando contemplada num outro projeto espero que seja votada rapidamente eu quero pedir a sua retirada para facilitar aí a votação na assembleia tá bem ok deferido seu pedido emenda 4 de sua autoria deputado Sebastião Mello está retirada passa agora então a palavra ao deputado Pedro Pereira para a discussão do projeto e as emendas com a palavra pelo tempo regimental deputado Pedro Pereira obrigado presidente saudável saudável meus colegas deputados deputadas presidente eu voltei a andar no estado e tenho recebido coisas estarecedoras não há unificação das vistorias inclusive tem a maioria dos municípios a vistoria é feita semestralmente mesmo com a pandemia os carros parados e muitos carros além de transporte escolar no final de semana e levavam gente para baile para futebol para casamento ficou tudo parado cara quase que morrendo no domingo como se diz no interior alguns municípios essa vistoria é de 3 em 3 meses mas é de 6 em 6 estavam sendo obrigados a fazer vistoria pagar a vistoria mesmo com os carros parados independente quantos carros tinham ou não enquanto aqui em Porto Alegre a IPTC é 111 reais estão pagando no interior em torno de 500 reais são duas vistorias uma para o DETRAN estadual e outra municipal então o que a gente quer que seja unificado e que esse valor baixe para 50% o máximo 60% o máximo inadmissível que eles paguem por uma Kombi ou uma Havan a cada 6 meses ou a cada 3 meses alguns municípios repito 500 reais é irreal isso aí é um absurdo DETRAN não pode explorar junto com o governo do estado e uma outra coisa que não foi citada e eu quero a minha emenda vou brigar por ela que é o problema da parte fixa dita pela Secretaria de Educação há no contrato uma cláusula que diz que quando a paralisação não é para o culpa dos empresários foi o que houve agora devido a pandemia mundial que atingiu o Brasil e o Rio Grande do Sul eles pararam e essa parte fixa seria paga o estado iria pagar só que a PGE mais o Tribunal de Contas que são verdadeiros trancas-ruas do estado trancaram e não necessaram pagar e quando teve uma audiência na Comissão de Egonomia com o senhor titulário presidida pelo deputado Mello que faz um belo trabalho na comissão deputado Brito é colega também representou o governo o governador geral o doutor Eduardo Costa e ele se comprometeu de mandar um projeto nesse sentido só que mandou um projeto capenga não constando isso o projeto que ele mandou não resolve seria adiantar 20% e depois o pessoal quando voltar a trabalhar tem que pagar isso não resolve o estado de miséria que estão os transportadores por isso nós fizemos as duas emendas que seja paga a parte fixa retroativa abril não adianta querer pagar a partir de setembro outubro eles pararam desde março pois está na lei está no contrato a parte fixa tem que ser paga esta é a emenda é outra emenda das historias que é infeliz que tem o dinheiro devolvido porque eles não estavam trabalhando para que fazer para que pagar e que acabam com essa verdadeira aberração que é 500 reais a cada 3 meses ou a cada 6 meses as duas emendas minhas eu não abro mão se abri mão e se o governo não aceitar é porque infelizmente não é um governo sério não é um governo sério obrigado ok inscrito para inscrita para discutir a deputada Franciane Bayer e posteriormente o deputado Adolfo Brito deputada Franciane Bayer com a palavra pelo tempo regimental obrigado presidente eu quero na verdade agradecer ao governador Eduardo Leite que apresentou esse projeto tão importante inspirado num projeto de lei que eu apresentei nessa casa o número 160 e que até retirei o projeto porque me senti contemplada com o texto do PL 191 que autoriza o poder executivo a antecipar parcialmente o pagamento aos prestadores de serviço do transporte escolar da rede pública estadual de ensino contratados pelo Estado nesse período de suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia do coronavírus eu comemoro essa decisão do governo pois traduz uma preocupação com o setor que foi diretamente atingido pela paralisação das aulas durante a pandemia embora o projeto não atinja todos os prestadores de serviços de transporte escolares que sabemos que estão passando por grandes dificuldades como alguns outros setores também mas aqueles que trabalham com a rede privada seguem sem poder trabalhar e nós precisamos pensar também nesse nesse setor do transporte escolar é importante frisar que não serão todos beneficiados mas que a parcela que presta serviço para o estado será beneficiada com esse projeto e eu agradeço e comemoro a iniciativa do governo de ter a sensibilidade de ajustar junto com esta casa se inspirando em projetos que tinham sido apresentados aqui como o meu e de outros colegas que defenderam essa pauta entendendo a importância do estado fazer algo para ajudar o setor do transporte escolar ainda convido os colegas a juntos pensarmos naqueles que não estão contemplados nesses projetos que são os transportadores escolares que atendem as redes privadas pensando soluções que ajudem o povo do Rio Grande do Sul a sair dessa crise que tem atingido diversas áreas hoje nós estamos falando aqui de uma parcela que é o transporte escolar mas infelizmente nós temos setores que foram grandemente atingidos pela pandemia porque a sua função não teve como se adaptar ao trabalho então convido colegas que juntos todos nós possamos pensar em soluções e buscar a saída acredito que estamos saindo dessa pandemia e que em breve as coisas vão voltar ao normal mas ainda muitos gaúchos que estão sofrendo na pele a dor da perda financeira que acaba desestruturando toda a sua família toda a sua casa então é uma parcela uma iniciativa importante do governo mas nós precisamos buscar ainda mais para outros setores agradeço o governo me coloco aqui como meu voto favorável a este projeto de extrema importância obrigada presidente ok deputado da França Nibar agora inscrito para discutir deputado Adolfo Brito obrigado presidente cumprimentar cumprimentar a todos deputado Brito com a palavra pelo tempo regimental obrigado presidente gostaria de cumprimentar a todos os colegas parlamentares dizer que estamos acompanhando trouxemos para discussão na comissão da economia ainda no início de agosto essa matéria que hoje é o PL 191 inclusive chamamos através da comissão o ministério público estadual também o tribunal de contas a PGE seu titular procurador-geral do estado doutor Eduardo quando discutimos essa situação lá em 5 de agosto posteriormente ficou acertado naquela reunião de que o estado mandaria um projeto para ajudar viabilizar os pagamentos dessas pequenas empresas que estão sem receber desde o início do ano depois houve também outra discussão já com o Banrisul e outras entidades no sentido de buscar recursos para os que não estavam sem condições de pagar as contas demitindo funcionários essas pequenas empresas não tivemos tanta sorte mas em relação ao estado o governador achou por bem e mandou para a Assembleia Legislativa o projeto dizendo que seria antecipado em 30% os contratos que eram firmados pelos municípios com os transportadores e 20% entre o estado que ele paga direto com as pequenas empresas então nós resolvemos fazer uma série de emendas e o deputado Pedro Pereira acho que foi feliz é importante as considerações que ele colocou no papel através das emendas vários outros deputados a nossa emenda por exemplo para tornar igual o recebimento das pequenas empresas do estado também em 30% 10 outros deputados assinaram conosco essa matéria e nós estamos condenamos hoje ao líder do governo deputado Frederico o sentido de tentar viabilizar com que essa matéria pudesse ser aprovada porque seria um motivo de injustiça se os municípios vão ter o recurso para pagar 30% então as empresas que têm contrato com o estado também pudessem receber os 30% em antecipação e rogamos inclusive que o estado possa rever essa situação inclusive libera a nossa bancada mas eu tenho compromisso com os transportadores as pequenas empresas no sentido de sustentar e que seja dado o mesmo tratamento o transporte escolar do estado como aqueles que são feitos pelo município pedindo então os 30% de antecipação para descontar posteriormente no mesmo número de meses que forem pagos para quando eles voltarem à atividade normal então eu peço o estado o líder do governo na conversa que tivemos vão pedir para tivemos um problema de conexão de sensibilidade que em não podendo ser aprovado a nossa emenda mas que o governo propicie a oportunidade de não podendo ser aprovado a nossa emenda que tem o contrato direto com o governo não só as que tem o contrato com o município que essas vão receber evidentemente o repasse do estado e vão passar os 30% essa é a nossa solicitação senhor presidente ok ok obrigado deputado Adolfo Brito eu quero agora passar passa a palavra ao deputado Sofia Capedou e posteriormente ao deputado Sebastião Melo deputado Sofia temos microfones abertos temos microfones abertos aí por gentileza deputada Sofia Cavedon obrigada a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental eu quero então certo obrigada eu quero me somar aí aos aos que já estão elogiando a iniciativa o projeto de lei muito necessário muito importante ele se 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 coloca na linha do que nós defendemos todo esse tempo para a pandemia esse problema das atividades que são afetadas pela suspensão das aulas ou pelo necessário isolamento para preservar vidas terem que ter um tratamento econômico essa é a nossa grande defesa não é ficar de costas fazer de conta que não existe é real é um problema seríssimo transporte escolar hoje é uma fatia importante da economia ligada à educação recursos que o estado repassa as contratações dos municípios e nós imaginamos a situação que vivem os transportadores eu ontem ontem ainda peguei um aplicativo para levar minha mãe ao médico e ele era um motorista de transporte escolar de combi escolar mas estava fazendo o aplicativo opa então gente eu quero parabenizar a comissão que trabalhou deputado Adolfo Nela todos os deputados Marrone nos representou não passou lá na nossa comissão mas a iniciativa do governo respondendo a isso e nesse sentido achamos que as emendas são boas são adequadas são resultado da escuta do diálogo da sociedade e eu ainda quero pegar um aspecto importante hoje o governo estadual hoje não segunda-feira à noite terça na verdade a gente soube que o governo instalou finalmente o COE estadual a coordenação das operações em saúde para educação nós ainda hoje formalizamos porque já algum tempo através da comissão a gente vem insistindo que a gente deve fazer através do diálogo a prospecção de quando voltar às aulas quer dizer medida como essa tira pressões que não são as reais para a volta às aulas temos que voltar às aulas quando nós tivermos segurança então o governo agora ao instalar o COE com a presença do Conselho Estadual de Educação ainda sem a presença das entidades estudantis sem o CEPER que nós queremos que seja corrigido hoje me manifestei por escrito ao governo estadual que tem que ouvir pais, mães, professores e os estudantes é muito importante fazer em diálogo volto para a tecla do diálogo se erra muito menos se encontra saídas sempre que se reúnem todas as pessoas quero insistir com esse tema para o conjunto da Assembleia pensar com muita seriedade Porto Alegre por exemplo determinou a volta às aulas dia 5 agora está brigando com o governo Leite porque não quer nem instalar para o COE Municipal não quer instalar o COE Municipal e não quer fazer plano de contingência o que aconteceu hoje? A coordenadora da alimentação que está distribuindo gêneros alimentícios que em tese 28 começaria a entregar alimentos confirmou o COVID tiveram que suspender a entrega dos gêneros porque não se sabe quantos dos funcionários lidando com gêneros alimentícios estão contaminados então gente mão na consciência projetos como esses é que estão corretos e não precipitar uma normalidade que não existe nós não podemos matar mais pessoas porque queremos resolver da maneira errada então parabéns a nossa bancada vai votar a favor do projeto e das emendas porque esta é a solução correta para enfrentar a pandemia Ok deputado Sofia Cavedon passamos agora a deputado Sebastião Melo e posteriormente deputado Pari Kuback deputado Sebastião Melo a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental seu nome eu quero estender a saudação aos colegas deputados aos colegas deputados especialmente quem está nos acompanhando pela TV Assembleia e pelas redes sociais eu quero começar a minha fala antes tarde de que nunca esse é um tema que na nossa avaliação já deveria ter sido enfrentado lá no início da pandemia eu não estou querendo botar culpa em A, B ou C ou D é a burocracia que mata esse país porque antes de nós chegarmos a esse decisio final nós deputados sabemos quanto foi difícil e acaloradas as reuniões lá da Comissão de Economia e sei que deputados que lá também não tiveram como a Franciane que teve uma vez mas outros todos todos são dezenas de deputados que tiveram envolvidos com esse processo e o que é que nós estamos fazendo aqui nós estamos permitindo que aqueles transportadores que estão parados não é porque querem é porque não podem transportar possam antecipar a eles um pedacinho do pagamento desta verba para que eles possam pelo menos pagar parte das prestações das suas lotações das suas vans e quando voltar o sistema de aula eles vão devolver isso em serviço só não tem nada de graça não tem um centavo de graça eu quero agradecer aí a compreensão do líder Frederico que é um homem de uma disposição larga de conversa e eu acho que o líder tem que ter esse papel todos os deputados mas especialmente o líder o líder teve conosco e eu penso Frederico que essa emenda do deputado Brito que eleva de 20% para 30% é extremamente razoável extremamente razoável porque nós estamos falando pagar 20% daquilo que o prestador de serviço deveria receber ele está dizendo que deve ser 20% ser 30% então eu quero dizer deputado Brito que eu subscrevi essa emenda com muito gosto a excelência teve sensibilidade a causa do Pedro é justa eu não sei Pedro eu te digo isso aí um pouco tinha que ver do ponto de vista da técnica legislativa se eu posso botar nisso esse tipo de emenda eu te confesso que estou com tantos afazeres aqui mas a causa é justa a causa que vossa excelência traz é justíssima se ela não pode ser assim nós não podemos perder ela por uma questão de fórmula o que vossa excelência está dizendo e o Detran esteve conosco e confessou o crime está cobrando por aquilo que não está fazendo isso não está correto isso não está certo então eu diria e eu tinha aqui uma emenda que também foi fruto de inúmeras reuniões na comissão de economia e o que que dizia essa emenda essa emenda diz o seguinte nós temos aqui o passo livre para as famílias de baixíssima renda aqui na região metropolitana e que os transportadores também estão enormes dificuldades e nós estávamos também com essa emenda dizendo vamos seguir o mesmo diapasão que vamos seguir com as vans o governo mandou um projeto que eu não me lembro o número que está para votar em seguida então lendo o projeto e conversando com o deputado Frederico eu vi que ali estava contemplado então eu retirei a emenda porque o importante não é a autoria da emenda o importante é a causa que nós defendemos então eu queria cumprimentar todos os deputados o presidente de uma comissão preside ajuda a resolver e eu quero dizer que o meu papel foi presidir para que as coisas acontecessem naquilo que competia ali a comissão mas cumprimentar a cada um de vocês que foram extremamente guerreiros para que essa matéria chegasse tarde mas chegasse aqui no plenário abraço Frederico ok deputado Sebastião Melo agora inscrito para discutir deputado Paparico Baque gostaria presidente de saudar inicialmente o líder do governo Frederico o chefe da casa civil Tomar Vivian e o governo que fizeram menção ao meu nome na justificativa desse projeto e também saudar a colega Franciane porque nessa justificativa na proposição 191 2020 de autoria do poder executivo reitera a proposição minha cuja matéria serviu de inspiração para o presente projeto de lei foi protocolado nesta casa no dia 25 de maio sob o número 114 de 2019 o primeiro projeto que versa sobre todo esse aparato de projetos que nós estamos falando e também ele dispõe da possibilidade de pagamentos a empresas que mantém contratos para a prestação de serviços continuados com a administração pública do Rio Grande do Sul durante a calamidade pública eu reconheço aqui colegas deputados a absoluta importância da iniciativa do governo que busca ilidir o colapso do sistema de transporte escolar no nosso estado efetuando obviamente o pagamento antecipado de valores que suportem os custos fixos dessas empresas bem como também o percentual desse valor no PEAT aos municípios nessa questão que nós estamos falando esse projeto ele é sim importante porque ele vai ajudar os transportadores escolares mas ele poderia ser ainda muito melhor o projeto que nós apresentamos em maio de número 114 ele vai além dos transportadores escolares ele também estaria colocando sobre o seu guarda-chuva por exemplo as creches nós temos aí centenas e centenas de creches no estado do Rio Grande do Sul que tem convênios com os municípios ou com o estado que ficaram a mercê ficaram a ver navios trabalhos de 5 10 20 30 anos um conhecimento todo dentro das creches dos nossos professores que não tem outra saída as escolas começaram a demitir os seus professores e automaticamente começaram a mandar embora o patrimônio das escolas o nosso projeto que vamos votar logo mais ele é importante mas ele seria muito mais importante se tivesse contemplado na íntegra o nosso projeto o projeto número 114 de 2019 que protocolamos ainda em maio e nesse sentido também o projeto ele é tão tão bem feito que o estado do Paraná e o próprio estado de São Paulo eles já estão com essas leis vigentes nesses dois estados e aqui no Rio Grande do Sul a preocupação de manter as forças de trabalho vivas ela é uma preocupação que chegou ao Ministério Público também e nós temos aí um interposto do Ministério Público Estadual que teve decisão do Tribunal de Justiça favorável de que as creches por exemplo pudessem ser contempladas nesse projeto de lei então volto a refrisar aqui esse projeto colegas deputados e colegas deputadas ele é importante ele é importante mas eu acredito que nós poderíamos ter avançado mais nesse projeto ter incluído as escolas as creches nós poderíamos ter colocado aqui dentro para que eles também pudessem ter um um valor de 20% ou 30% dos seus custos para não fechar as portas das creches poderíamos estar contemplando aqui também o serviço de manutenção de segurança quantas empresas de segurança tem nesse Rio Grande que fazem trabalho terceirizado as creches das escolas essas pessoas não vão receber nada e nós temos outros segmentos ainda que vão ficar na chuva então eu acredito que esse projeto de lei vai sim beneficiar os transportadores escolares inclusive quero aqui abraçar os transportadores escolares do Rio Grande do Sul o meu segundo trabalho foi ser transportador escolar sei da importância que tem nós vamos resolver em torno de 65% a 70% dos problemas dos transportadores escolares porém vão ficar aí em torno de 30% que são os transportadores particulares que não vão ter como receber mas em qualquer sorte esse projeto atende de 65% a 70% agora vão ficar na chuva ainda vão ficar na chuva as creches e os demais serviços continuados é uma pena mas eu encaminho o meu parecer favorável ok deputado Paparico eu informo a bancada do PL que por ultrapassar o tempo será descontado um tempo de liderança no retorno das sessões ordinárias inscrito aqui agora o deputado Thiago Simon para sua manifestação na discussão e posteriormente eu tenho aqui no chat da deputada Luciana Genro deputado Thiago Simon com a palavra pelo tempo regimental deputado Thiago Simon acho que a deputada Luciana não é inscrição não é inscrição não é só só da um comentário sobre a questão da internet deputado Thiago Thiago Simon inscrito para discutir deputado Thiago Simon está está conectado não estamos não estamos aqui não estamos ouvindo então o deputado Thiago Simon deve ter se desconectado aí da da nossa sessão não havendo mais inscritos para discutir vamos passar ao está encerrada a discussão e sobre a mesa encontra-se um requerimento de preferência de autoria do deputado Frederico Antunes líder do governo peço a seguir que ao senhor deputado Frederico Antunes que proceda a leitura do requerimento Oi presidente sim o som está um pouco baixo aqui mas se puder um pouco mais próximo mas estamos ouvindo ok o deputado signatário requer com base nos artigos 138 parágrafo 3º e 194 cis oitavo do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado a preferência para a votação do texto do projeto de lei 191 de 2020 do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo a antecipar parcialmente o pagamento aos prestadores de serviços de transporte escolar da rede pública estadual de ensino contratados pelo Estado do Rio Grande do Sul relativamente ao período de suspensão das aulas presenciais em razão do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19 e altera a lei 12.882 de 13 de janeiro de 2008 que institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Estado do Rio Grande do Sul sala das sessões de 23 de setembro de 2020 assino como líder do governo senhor presidente ok feita a leitura passamos aí ok passamos então ao encaminhamento do requerimento de preferência para a votação do texto do projeto pedra a palavra Pedro Pereira pedra a palavra ok para encaminhar inscrito deputado Frederico Antunes pela liderança do governo e posteriormente o deputado Pedro Pereira pela bancada é um encaminhamento por bancada então eu peço aos deputados que façam pelo chat a inscrição os líderes ou os deputados que foram designados para falar pelas suas bancadas fazer a manifestação pelo chat presidente questão de ordem ouça o deputado Vilmar Zanquin questão de ordem presidente nós tivemos a manifestação deputado Pedro Pereira deputado Brito deputado Vesp deputado Mello a minha questão de ordem é saber quantas emendas nós temos a esse projeto senhor presidente nós temos nós temos cinco emendas na verdade são cinco emendas cinco emendas uma foi retirada do deputado Sebastião Mello restaram quatro emendas a emenda um do deputado Pedro Pereira dois do deputado do Alphobrito três do deputado Pedro Pereira e a emenda cinco do deputado Matheus Vesp e agora nós temos o requerimento de preferência ser aprovado restam prejudicadas as emendas um a cinco requerimento prevê a votação do texto do projeto texto original satisfeito senhor presidente obrigado deputado Frederico Antunes com a palavra pelo tempo regimental para o encaminhamento senhor presidente eu preciso inicialmente destacar e agradecer os argumentos dos parlamentares que foram ouvidos pelo governo buscando contemplar a possibilidade de fazermos desde o início da paralisação das aulas um pagamento possível do valor líquido da prestação de serviço contratada com transporte escolar pelo estado do Rio Grande do Sul a estes prestadores e cito aqui deputado Sebastião Mello presidente da comissão de economia que inclusive nos solicitou uma audiência pública para estarmos presentes e estivemos para ouvir e para nos manifestar e garantir que estaríamos sim mandando para esta casa como mandamos e hoje estamos deliberando um projeto de lei para que pudesse ter um percentual justo e líquido mínimo antecipado mesmo sem prestar serviço retroativo ao início da paralisação vamos dizer das atividades escolares no estado do Rio Grande do Sul cumprimento também deputado Paparico deputada Franciane saúdo aqui de forma muito especial deputado Adolfo Brito que nos ajudou na audiência pública deputado Pedro Pereira porque a preferência senhor presidente nós chegamos sim a um cálculo que devolve as condições de possibilidade de atuação a esses servidores mesmo sem ter emprestado serviço fruto da não atividade escolar e logicamente o deputado Melo aqui mencionou algumas questões que porventura podem estar ainda sem termos a noção certa da possibilidade de deliberarmos inclusive sobre a proposição do nobre colega deputado Pedro que são as taxas de vistoria a suspensão de cobrança de taxa de vistoria mas é bom lembrar que o valor da taxa de vistoria já está contemplado no pagamento dos 20% previstos no projeto da mesma forma o deputado Matheus faz aí uma correção de texto simplesmente isto me parece que é essa a intenção do deputado Matheus deputado Melo retira a sua emenda porque está contemplado o teor da sua emenda em outro projeto de lei que está tramitando nós vamos procurar sim dar celeridade na deliberação desta casa deputado Brito sente-se parcialmente alcançado o seu objetivo solicitando 30% nós estamos alcançando 20% com todas as dificuldades que o Estado vive nós estamos fazendo essa antecipação e logicamente estamos abertos para agora a frente necessário for fazermos qualquer outro tipo de complementação mas no momento é o que é possível fazer portanto eu peço aos colegas deputados deputadas que acompanhem esse requerimento de preferência é o que o governo poderá alcançar no momento para esses prestadores de serviço era isso senhor presidente muito obrigado ok eu agora após a manifestação no encaminhamento do deputado Frederico Antunes passo ao deputado Pedro Pereira pela bancada do PSDB para a sua manifestação em nome da bancada do PSDB aqui só registrado no chat a emenda escrita pelo deputado Matheus Vesp é retificativa as emendas de plenário podem ser feitas pelo líder encaminhar a emenda a pedido do deputado Pedro enfim só fazer o registro do chat deputado Pedro Pereira com a palavra para o encaminhamento pelo tempo regimental obrigado presidente presidente quando eu falei que o governo se as emendas não fossem votadas separadamente eu reafiro que eu falei lá se for votado o pedido de preferência do líder do governo que eu peço que não vote que vamos derrubar e votar emenda por emenda repito porque porque eu falei que não era um governo sério primeiro que a educação me garantiu que há uma cláusula no contrato que diz que quando a paralisação é devida por causa não culpa dos empresários que é o caso devido à pandemia a uma parte fixa que deveria ser paga e o estado iria pagar e tinha dinheiro para isso mas que a PGE em tribunal de contas havia um barrado aí na audiência pública o deputado do Melo da economia presidiu o deputado do Brito referiu estava lá estava lá o Ministério Público a FAMURS os bancos a PGE representando o governo estava o doutor Eduardo Costa que disse que não era a culpa dele dentro do nosso conta que era da CAGE ele largou para cima da CAGE e prometeu que mandaria um projeto contemplando os nossos pedidos os nossos encaminhamentos que era o pagamento da parte fixa retornativa abril e também quanto ao problema das vistorias só que não fizeram isso eles estão fazendo colega de deputados se deem por conta pelo amor de Deus o que estão fazendo estão simplesmente antecipando 20 ou 30% que é emenda do deputado do Brito mas depois vão ser descontado isso não resolve se tem um contrato a possibilidade de pagar a parte fixa é o que nós estamos pedindo retornativa abril repito a educação me disse que há no contrato essa cláusula o governador geral disse que daria um projeto contemplando isso e não mandou além disso deputado Matheus na sua emenda ele corrigiu o problema das vistorias também meu líder não vai ser contemplado então pra que deputado então o líder do governo faz o que quer junto com o governador e Deus estamos aqui fazendo papel de palhaços é a minha opinião então vão derrubar pedir preferência e vão votar emenda por emenda e o governo que se vire quiser vetar que vete mas que aí ele se explique para os transportadores escolares repito a educação me passou por duas vezes que iria pagar a parte fixa retroativa abril que consta nos contratos e aí a PGE e o tribunal de conta barraram mas aí o doutor doutor Eduardo Costa disse que não era a PGE botou para cima da caixa tirou o dele e botou na caixa e disse que mandaria um projeto contemplando os nossos pedidos e não mandou não adianta pagar adiantar 20% eles vão ter que pagar e as vistorias é outra vergonha outra vergonha os que eram fazerem vistorias pagarem 500 reais por causa da carro parado a cada 6 meses na minha região na região das missões eles me formaram de 3 em 3 meses é pior ainda então algo tem que ser feito colegas por isso vamos no meu pedido vamos derrubar os pedidos de preferência e botar emenda por emenda é a minha posição se não for assim repito não é um governo sério a educação fala uma coisa o procurador fala outra e ninguém cumpre nada obrigado ok inscrito não temos mais não temos mais deputado Pedro Pereira ah perdão aqui nós temos agora aqui no chat aqui a inscrição do deputado Fábio Osterman pela bancada do partido novo para encaminhar o requerimento de preferência deputado Fábio Osterman com a palavra pelo tempo regimental presidente nós estamos na discussão né do requerimento passamos ainda para o encaminhamento nós estamos no encaminhamento do requerimento de preferência deputado Zanquin então me escreva tá bem presidente posteriormente então deputado Vilmar Zanquin pela bancada do MDB deputado Fábio Osterman pelo partido novo com a palavra obrigado senhor presidente eu gostaria de me solidarizar com a posição do deputado Pedro Pereira por mais que possa vir a ter divergências em relação ao mérito das emendas acredito que a proposição e discussão de emendas em específico são uma prerrogativa dos parlamentares que vem sendo perdidas que vem sendo perdida aqui na Assembleia por meio desse mecanismo autoritário que é o mecanismo dos requerimentos de preferência nossa bancada vem alertando para esse fato desde o início do ano passado esse mecanismo ter sido usado simplesmente para suplantar o debate para impedir que a minoria tenha a sua vontade expressa minoria que foi também eleita não é pelo fato de o governo ter uma base constituída aqui na Assembleia que lhe dá o direito simplesmente de suplementar o debate e impedir que os parlamentares que compõem a minoria sejam também capazes de propor medidas que busquem complementar os projetos aqui propostos eu acho que cabe a reflexão para os colegas do fato de que hoje podem ser maioria mas amanhã eu vou acabar sendo minoria e sendo vítimas desse mesmo mecanismo autoritário acho que diante dessas reiteradas situações que a gente tem vivenciado aqui na Assembleia é importante que nós tenhamos uma rediscussão do próprio mecanismo do requerimento de preferência e da absurda e bizarra fila de preferências que como todos sabem como funciona então encaminho o voto da bancada do partido novo contra o requerimento de preferência e a favor da discussão das emendas ok deputado Fabio Osterman agora escrito deputado Vilmar Zanquin para encaminhar o requerimento de preferência pela bancada do MDB uma palavra pelo tempo regimental presidente serei muito objetivo em relação ao encaminhamento desse requerimento dizer que a nossa bancada decide por ficar liberada para votação a favor ou contra já antecipo aqui que o meu voto é contrário a esse requerimento ok nós não temos mais inscritos para encaminhar o requerimento de preferência vamos então para a votação do requerimento de preferência está em votação o voto deputado Edgar Preto contrário presidente deputado Fernando Marrone contrário presidente deputado Jefferson Fernandes meu voto é contrário deputado Fernando Mainardi deputado Pepe Vargas voto é contrário presidente ok deputada Sofia Cavedon contrário a favor das emendas ok deputado Valdeci Oliveira contrário presidente ok deputado José Múnico contrário presidente pelas emendas ok deputado Carlos Burigo deputado Edson Brum deputado Fábio Branco voto contra presidente ok deputado Gabriel Souza contra presidente ok deputado Gilberto Capone deputado Sebastião Melo meu voto é contrário presidente tá ok deputado Tiago Simão eu vi presidente sim deputado Tiago Simão voto contrário presidente ok deputado Vilmar Zanquin voto contrário presidente ok deputado Adolfo Brito voto contrário pelas razões que expulso na primeira manifestação gostaria de discutir as matérias deputado Frederico Antunes deputado deputado Issur coca está bem baixo o seu som aí deputado Issur mas deu para ouvir aqui o seu voto deputado Sérgio Turra deputada Silvana Covati contrário presidente deputado Luísio presidente Sérgio Turra contrário deputado Luísio Clasman voto sim pela preferência do projeto sim ok deputado Dirceu Franciscon contra senhor presidente contra ok deputado Elisandro Sabino deputado Kelly Moraes deputado presidente oi ouviu deputado Kelly Moraes tá baixo seu som aí deputado Kelly oi a favor presidente a favor ok a favor deputado Luís Augusto Lara deputado deputado capitão Macedo deputado Rui de Garay deputado tenente Cornel Zucco deputado Vilmar Lourenço contrário contra ok deputado Eduardo Loureiro contrário presidente deputado Gerson Burman deputado deputado Juliana Brizola contrário presidente contrário presidente Gerson Burman contra também deputado Luiz Marenco contrário presidente deputado Luiz Henrique Viana deputado Matheus Vesp deputado Pedro Pereira contra presidente ok deputado Zilá Breitenbach contra presidente contra ok deputado Dalsis Oliveira por favor presidente por favor ok deputado Elton Weber contrário contra ok deputado Franciane Bayer favorável presidente ok deputado França Almeise favorável ok deputado Sérgio Pérez deputado Fábio Fábio Osterman contrário seu presidente ok deputado Giuseppe Riesgo voto contrário preferência presidente ok deputado Ayrton Lima voto favorável presidente ok deputado Paparico Bach contra presidente contra contra deputado doutor Tiago Duarte eu voto contrário ao requerimento presidente ok deputado Eric Lins favorável presidente favorável ok deputado Luciana Genro deputado Neryl Carteiro voto favorável presidente ok deputado Gaúcho da Geral contra presidente ok deputada Anne Ortiz contra presidente ok deputado Rodrigo Maroni contrário Hernani contrário só por gentileza repita deputado Rodrigo Maroni contrário 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 ok vamos a segunda chamada aqui deputado Luiz Fernando Maynardi deputado Carlos Rodrigo contrário ok Maynardi favorável 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 tá ruim a internet tá ruim tá ruim deputado Carlos Burigo contrário senhor presidente ok deputado Edson Brun voto contrário senhor presidente ok deputado Gilberto Capuani deputado Frederico Antunes eu já tinha votado presidente mas eu voto favorável favorável aqui não tínhamos captado o som favorável ok deputado Elisandro Sabino voto favorável presidente ok deputado Luiz Augusto Lara favorável meu presidente favorável ok deputado Capitão Macedo Capitão Macedo voto favorável presidente ok deputado Rui Igaray deputado Tenente Coronel Zucco contrário ok deputado Luiz Henrique Viana favorável ok deputado Matheus Vesp não ouvimos deputado Matheus repita alguém está manifestando aí está cortando o som internet não não está não está não está não está não está quem está falando eu só reforço ainda nós estamos em processo de votação mas os deputados precisam no período da sessão você manter um local com internet boa né porque senão fica você está em deslocamento fica 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 complicado assim a conexão deputado Matheus Vesp presidente voto favorável ao requerimento ok deputado Matheus agora sim perfeitamente ouvindo deputado Sérgio Pérez deputado deputada Luciana Genro deputada Luciana Genro não deputado deputado Luiz senhor oi eu estou hoje eu estou no centro de Bajé quer dizer não sei o que que é o problema não é o meu aparelho a internet aqui está muito ruim eu fiquei nervoso porque eu não estava conseguindo votar e eu acho que votei equivocadamente eu voto contra presidente eu quero ratificar certo o meu voto voto contrário ao requerimento de preferência por favor deputado Gilberto Capuani estava estava tentando uma conexão está encerrada a votação estamos só fazendo a contabilidade com 12 votos favoráveis e 36 votos contrários está rejeitado 14 votos desculpa com 14 votos favoráveis e 36 votos contrários está rejeitado o requerimento de preferência de número 1 passamos então ao encaminhamento da emenda de número 1 não peço a palavra o presidente a emenda 1 é a minha Pedro Pereira Pedro Pereira para encaminhar a emenda de número 1 pela bancada do PSDB com a palavra só salientando que com a aprovação desta emenda resta prejudicada a emenda de número 5 só para constar aí aos colegas deputados e deputadas Pedro Pereira deputado para encaminhar pelo tempo regimental pela bancada do PSDB mais uma vez saudação presidente colegas presidente são duas emendas a emenda 1 e a emenda 3 essa a 1 é a que trata da reputividade da parte fixa essa emenda foi feita em cima da informação da secretaria de educação do estado do Rio Grande do Sul que diz afirmou por duas vezes categoricamente que é uma cláusula do contrato do estado com os municípios que diz que quando a paralisação ocorre não por culpa dos empresários que é o caso devido a pandemia o estado deve pagar a parte fixa não me disseram qual é o percentual mas há uma parte fixa que devia ser paga que o estado iria pagar que tinha verba para tal deputado Pedro Pereira esta da parte fixa é da emenda 3 a emenda 1 trata sobre as taxas de vistoria então voltamos as vistorias que é o mesmo conteúdo da emenda de número 5 então por isso que aprovada a emenda 1 fica prejudicada a emenda 5 eu quero aprovar a minha então vamos defender a emenda 1 então as vistorias eu já manifestei e reitero mais uma vez quais as reclamações que chegaram para mim e para todos os colegas deputados certamente para muitos colegas deputados e deputadas que mesmo com a pandemia os carros estando parados independente do tamanho do carro Kombi van ônibus micro ônibus eles estavam sendo obrigados a fazerem vistorias nos seus municípios e apagarem apagarem as duas vistorias a do DETRAN e a do município e somado as duas confirmado pelo pessoal DETRAN que teve na nossa audiência pública presidente Mello que a do DETRAN em torno de 300 e poucos reais e a do município a de 100 e poucos reais somando as duas importam em 500 reais a cada 6 meses só que para minha surpresa eu andei nas missões de alguns municípios e lá me informaram que não era de 6 em 6 era de 3 em 3 que o caso é mais grave ainda e eles estavam sendo obrigados a fazer vistoria com o carro parado e pagar a vistoria com os carros parados então o que nós pedimos com essa emenda primeiro que não obriga a fazer a gente tem que fazer a vistoria se alguém fez que devolva o dinheiro e a segunda o que eu quero que unifique as vistorias uma só e que o valor não passe de 300 reais que é um absurdo enquanto a IPTC na capital é 111 reais porque o interior pagar 500 reais imagina o cara que tem 10 carrinhos 10 cobre 10 vans são a cada 3 meses ou no máximo a cada 6 meses 5 mil reais 500 reais por cada veículo então a Nascimento defende isso a unificação das vistorias o rebaixamento do valor e também durante a pandemia que não pague vistoria que não faça e não pague se alguém pagou colegas que seja devolvido esse dinheiro ou descontado na próxima vistoria quando voltar a trabalhar é isso que diz a Nascimento obrigado presidente questão de ordem presidente questão de ordem deputado Vilmar Zanquin ouço a vossa excelência presidente pelo que eu ouvi de vossa excelência a emenda 5 ela simplesmente corrige a redação daquilo que está contido na emenda 1 e a autoria é do colega deputado Matheus Vesp que é da mesma bancada do deputado Pedro Pereira bom para que eu possa orientar a minha bancada gostaria de ouvir se fosse possível do deputado Matheus Vesp se esta alteração que ele propõe não muda o principal da emenda 1 que aí nós poderemos aproveitar e corrigir a redação negando então rejeitando a emenda 1 e aprovando a emenda 5 sem nenhum prejuízo aquilo que deseja o deputado Pedro Pereira eu já via só antes de ouvir a questão da ordem do deputado Pedro Pereira a manifestação que eu li anteriormente aos colegas deputados feita no chat pelo deputado Matheus Vesp exatamente dizia isso a minha emenda é retificativa essas emendas de plenário só podem ser feitas pelo líder da bancada por isso encaminhei a emenda a pedido do deputado Pedro então acho que a sua dúvida é procedendo deputado ou se o deputado Pedro Pereira a questão de ordem e depois se o deputado Matheus quiser fazer essa manifestação também deputado Pedro Pereira presidente eu não sei porque para começar não fui contactado somente hoje que o líder do governo me ligou deputado Matheus me ligou o líder do governo disse que a Casa Civil me ligaria não me ligaram o líder do governo tentou me ligar não deu não conseguimos conversar agora o deputado não tem poder de fazer emendas e por que que na emenda do na retificativa do presidente Matheus ele não colocou então a minha emenda da parte fixa retroativa a emenda dele é capenga então eu quero defender as minhas emendas quero defender a emenda e a outra emenda sobre a retroatividade a parte fixa retroativa eu não pedi ninguém fazer emenda eu sou deputado de quarto mandato tenho autonomia e tenho capacidade de fazer uma emenda só as emendas na verdade o que foi dito é que a emenda de plenário é pelo líder emendas de plenário é somente pela liderança as emendas de plenário senhor presidente uma questão de ordem deputado Matheus Vesp questão de ordem conteúdo material das emendas é o mesmo é apenas uma questão retificativa gramatical mas pra mim não tem problema algum retiro a emenda número 5 e já adianto meu voto contrário a todas as emendas até porque ontem reclamávamos de gastos excessivos do estado e algumas das emendas propõem aumentar gastos então voto contra todas elas pela coerência que sempre tive e sempre terei muito obrigado não estou aumentando gastos estou simplesmente fazendo cumprir o que está na lei fica retirada a emenda de número 5 estamos no encaminhamento da emenda de número 1 nós não temos deputado Adolfo Brito está escrito para a emenda 2 nós não temos mais escrito para a emenda de número 1 sim deputado Tiago Simão ouço vossa excelência quer fazer a manifestação vou fazer a manifestação deixa eu abrir aqui pela bancada do MDB então para encaminhar deputado Tiago Simão só peço aos líderes que façam a inscrição pelo chat porque aí fica mais fácil a organização aqui dos deputados que irão fazer a sua manifestação deputado Tiago Simão pelo tempo regimental com a palavra só pegar senhor presidente senhores parlamentares eu venho ratificar a importância desse projeto um projeto embora algumas divergências em relação ao conteúdo das emendas me parece que a iniciativa no seu no seu contexto no seu objetivo maior é muito importante nós temos realmente nas nas transportadoras não é foi uma atividade duramente atingida pelas restrições em todo o sistema educacional do nosso estado e essas questões realmente são muito importantes abrir uma possibilidade para que centenas ou milhares de pequenos empreendedores que trabalham numa questão fundamental que é o transporte dos nossos alunos muitas vezes crianças que são transportadas por 10 20 30 quilômetros não é então realmente são não são apenas empresas são profissionais que tem uma imensa responsabilidade de transportar aquele que é o futuro do nosso estado né então queria parabenizar essa iniciativa expressar também que a preocupação do deputado Pedro me parece ter muita procedência porque realmente eu não vi nenhuma refutação mas essa questão de uma cobrança poderia se caracterizar até talvez como abusiva por parte do Detran não há justificativa para essa cobrança né me parece até que o Detran é superavitário em mais de um bilhão de reais então esse tipo de taxação não é de tributação sobre os pequenos empreendedores por um ato muitas vezes vistorias muitas vezes meramente burocráticas me parecem não ter muita justificativa e por isso eu vou votar favoravelmente queria aproveitar também nessa esteira para cumprimentar o nosso governador Eduardo Leite pela iniciativa de retroceder na questão desse aumento de impostos que havia sido proposto aqui na Assembleia me parece que foi uma atitude embora ele não tivesse conquistado Thiago só peço a vossa excelência que o tema a gente está discutindo é sobre o transporte escolar só para nós manter historicamente tivemos liberdade para discutir aqui na casa historicamente mas a hora da discussão do projeto é referente ao tema que estamos discutindo falar democraticamente eu estou falando de impostos também se eu não puder fazer uma consideração agradecendo o governador mal podemos falar nesse tipo de regime que nós temos aqui presidente mas se eu me permitir então eu encerro meu manifesto não é isso é que a discussão deputado Thiago peça a compreensão dos colegas de impostos que nós estamos discutindo inclusive sobre a sua presidência em inúmeras vezes o senhor perguntou que se abordasse de maneira correlata diversos assuntos mas se nesse momento o senhor acha que não é conveniente eu encerro minha manifestação sem nenhum problema agradecendo a sua tolerância muito obrigado Ok inscrito para encaminhar pela liderança do governo o deputado Federico Antunes com a palavra pelo tempo regimental Colegas deputados deputadas só para lembrar senhor presidente que o valor da taxa de vistoria como já tinha dito antes ele já está contemplado no pagamento dos 20% previstos no projeto de que caso suspensa a taxa certamente o percentual seria se a ser pago teria que sofrer redução pois as tais prestações prestadores não teriam mais esse custo e logicamente que se houvesse a concordância a suspensão da taxa implicaria em renúncia de receita trazendo então a necessidade de serem cumpridos os requisitos previstos na lei que trata sobre a lei de responsabilidade fiscal então eu alerto os senhores deputados deputados nós estamos querendo aqui fazer logicamente com que haja uma condição de que esses prestadores de serviço tenham um mínimo de reposição daquilo que não conseguiram prestar serviço não temos iniciado o período escolar devido ao covid-19 e logicamente respeito e acato as deliberações que serão feitas pelos deputados como sempre fiz mas poderá isto levar a necessidade de um veto por estas razões por estas razões então eu gostaria de fazer este pedido de reflexão e logicamente cumprimentando mais uma vez o deputado Pedro pela sua iniciativa de busca de melhorar as condições desse serviço mas ferindo frontalmente a lei de responsabilidade fiscal caso a isenção desta taxa seja incluída no corpo desse projeto então eu peço aos deputados como sempre faço respeitosamente que atentem para esta questão muito obrigado uma questão de ordem presidente questão de ordem questão de ordem presidente eu já me encargo do governo eu não estou pedindo a isenção estou pedindo estou pedindo a unificação das duas vistorias e que não se pague durante o período que estão parados se alguém pagou que seja abatido no futuro e que seja vista uma possibilidade de reduzir o valor de 500 reais no momento que unificar não tem por que ficar 500 reais isso que eu estou pedindo e o projeto do governo não contempla coisa isso é melhor meu livro do governo bom vamos lá não havendo mais inscritos para encaminhar vamos para a votação da emenda de número 1 está em votação como voto deputado Edgar Preto deputado Fernando Marrone favorável presidente Edgar Preto ok Edgar Preto ok Fernando Marrone favorável ok Jefferson Fernandes Ravel ok Luiz Fernando Mainardi favorável ok Pepe Vargas deputado Sofia Cavedon favorável ok deputado Valdeci Oliveira favorável deputado deputado Zé Nunes favorável meu presidente deputado Carlos Burigo favorável presidente ok deputado Edson Brum favorável presidente ok deputado Fábio Branco voto favorável ok deputado Gabriel Souza favorável deputado Gilberto Capuani favorável presidente Capuani favorável ok deputado Sebastião Mello voto favorável presidente favorável ok deputado Tiago Simão favorável ok deputado Vilmar Zanquin voto a favor presidente ok deputado Sérgio Turra voto a favor presidente deputado Silvana Kovati favorável presidente ok deputado Luísio Clasmo voto a favor presidente ok deputado deputado Luís Augusto Lara favorável presidente ok deputado capitão Macedo capitão Macedo favorável ok deputado Rui Igaray deputado tenente Cornel Zucco favorável ok deputado Vilmar Lourenço deputado Eduardo Loureiro deputado Gerson Burman deputado Gerson Burman vota favorável presidente vota favorável ok deputado Eduardo Loureiro tá baixo seu som deputado Eduardo deputado Eduardo Loureiro deputado Juliana Brizola eu voto eu voto e aí Eduardo Eduardo Loureiro vota favorável favorável Eduardo Loureiro favorável ok deputado Juliana Brizola Juliana Brizola favorável presidente ok deputado Luiz Marenco voto presidente deputado Luiz Henrique Viana deputado deputado Matheus Vesp voto contrário senhor presidente contrário ok deputado Pedro Pereira deputado Zilabra Itenbach voto favorável senhor presidente ok deputado Dalsisa Oliveira favorável presidente deputado Elton Weber favorável presidente ok deputado Franciane Bayer favorável presidente ok deputado Franço Mense favorável presidente deputado Sérgio Pérez deputado Fábio Asterman favorável ok deputado José Perresgo deputado Ayrton Lima favorável presidente ok deputado Paparico Bach favorável presidente ok deputado doutor Thiago Duarte favorável presidente ok deputado Eric Lins deputado Luciana Genro deputado Neryl Carteiro favorável presidente deputado deputado Gaúcho da geral favorável presidente ok deputado Anny Ortiz favorável Anny Ortiz favorável ok deputado Rodrigo Maroni vamos vamos a segunda chamada Maroni favorável ok deputado Pepe Vargas favorável presidente ok deputado Valdeci Oliveira favorável presidente ok deputado Elisandro Sabino favorável presidente ok deputado Rui de Garay favorável presidente deputado deputado Vilmar Lourenço deputado Luiz Henrique Viana deputado Pedro Pereira Pedro Pereira favorável presidente ok que não havíamos ouvido antes deputado Sérgio Pérez deputado Giuseppe Riesgo voto favorável presidente ok deputado Eric Lins deputado Luciana Genro não estamos ouvindo está desativado o seu microfone deputado Luciana está chegando o som aqui me ouve agora agora sim agora sim favorável ok agora sim agora sim está encerrado eu acho que a deputada Luciana Genro está com dois aparelhos ligados por isso que está dando uma interferência no som está encerrada a votação com 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 48 votos favoráveis e dois votos contrários está aprovada a emenda de número um presidente pela ordem obrigado colega deputado obrigado deputado Gabriel uma dúvida presidente na medida em que há quatro emendas se não me engano o Mello retirou uma duas foram retiradas deputado Gabriel há quatro e as cinco foram retiradas tem a emenda dois e três ainda a serem apreciadas são três emendas então não só questiono se não há conflito de redação entre entre as três já que o deputado Pedro já foi aprovado se não são prejudicadas as demais uma coisa importante de confirmar ok pelo que nos informa que a nossa superintendência legislativa havia conflito a emenda um com a emenda cinco que a emenda cinco foi retirada pelo autor deputado Matheus Vesso passamos então esclarecido passamos ao encaminhamento da emenda de número dois escrito não havendo Adolfo Brito então escrito para encaminhar pelos progressistas deputado Adolfo Brito com a palavra pelo tempo regimental inicialmente agradecer os colegas parlamentares que estão entendendo a situação dificílima que passa nesse momento dos transportadores escolares em relação a emenda número dois ela foi construída senhor presidente e colegas parlamentares por muitas e muitas mãos especialmente onze deputados assinaram essa emenda junto conosco e tenho que agradecer aqui a comissão de economia presidida pelo colega deputado Melo e os demais parlamentares porque efetivamente trata-se de uma questão da justiça se é para o transporte escolar dos municípios vai trinta por cento de antecipação para os transportadores o estado estava propondo apenas vinte então eu apelo a liderança do governo pelo que a gente está vendo aqui a participação de todos os deputados sentindo essa necessidade de ajudar os pequenos transportadores para que acate a nossa emenda de número dois e possa que representa também deputada Franciane o anseio de todos os deputados nas suas regiões para que nós possamos passar também para aqueles que transportem os alunos pela rede ligada direta ao estado com os transportadores que também seja de trinta por cento e agradecer a sensibilidade do governo que antecipa trinta por cento para os municípios do fundo que existe para o transporte escolar acho que é extremamente importante fazer esse registro e aguardar para que o governador não vete essas emendas que eu tenho certeza que os colegas parlamentares vão aprovar também a emenda número dois que tem a chancela de onze parlamentares desta casa muito obrigado senhor presidente e peço licença pedir permissão ao nosso líder para que nos ajude a viabilizar que seja feita essa justiça trinta por cento tanto para da rede estadual quanto da rede municipal que essa já tinha sido privilegiada no primeiro projeto do governo ok não temos mais inscritos para encaminhar a emenda de número dois passamos então a votação está em votação a emenda de número dois como voto deputado edgar preto favorável presidente ok deputado fernando marrone favorável presidente ok deputado jefferson fernandes favorável ok deputado luiz fernando mainardi favorável ok deputado pepe vargas favorável ok deputado sofia cavedon favorável ok deputado valdeci oliveira favorável presidente ok deputado zé nunes a favor presidente ok deputado carlos burigo a favor senhor presidente ok deputado edson brum favorável presidente ok deputado fábio branco voto favorável ok deputado gabriel souza favorável ok deputado gilberto capone opa ai deputado sebastião melo meu voto é favorável presidente ok deputado tiago simon também favorável presidente ok deputado viva zanquim voto a favor senhor presidente ok deputado adolfo brito favorável presidente ok deputado frederico antunes frederico contrário presidente contrário ok deputado issur coque favorável presidente ok deputado sérgio turra favorável presidente ok deputada silvana covati favorável presidente ok deputado aluísio clasma voto senhor presidente ok deputado gerceu francisco favorável senhor presidente ok deputado elisandro sabino voto favorável presidente ok deputada kelly morais a favor presidente ok deputado luís augusto lara deputado capitão macedo favorável ok deputado ruir igarai contrário presidente contrário ok deputado tenente cornel zuco a favor ok deputado vilmar lorenço deputado eduardo loureiro voto favorável presidente ok deputado gerson burman deputado juliana brisola voto sim presidente ok deputado luís marenco sim presidente deputado luís enrique viana deputado matheus vespe contrário senhor presidente ok deputado pedro favorável presidente favorável presidente favorável ok deputado zilabra itembach voto favorável presidente ok deputado alcizo oliveira favorável presidente ok deputado alton weber favorável presidente deputada franciane baier favorável ok deputada franço menci favorável presidente ok deputado sérgio perez deputado fabio osterman contrário senhor presidente ok deputado josep lixo voto contra presidente ok deputado ayrton lima favorável presidente ok deputado paparico bach deputado doutor tiago duarte favorável presidente favorável paparico deputado paparico favorável deputado doutor tiago duarte deputado eric lins eric lins contrário presidente ok deputada luciana genro favorável presidente me ouve ok sim sim deputada luciana deputado neryl carteiro neryl carteiro favorável presidente ok deputado gaúcho da geral favorável presidente deputada ane ortiz favorável deputado rodrigo maroni favorável deputado vamos a segunda chamada deputado gilberto capuane favorável presidente ok deputado luiz augusto lara favorável presidente ok deputado vilmar lorenço deputado gerto capitão macete favorável sim sim ok gerson burman deputado luiz enrique viana contrário burman favorável contrário ok deputado sérgio sérgio pere deputado doutor tiago duarte presidente sim deputado gerson gurman vota favorável está encerrada a votação com 44 votos favoráveis e 7 votos contrários está aprovada a emenda de número 2 ao PL 191 2020 passamos ao encaminhamento da emenda de número 3 encaminhamento presidente Pedro Pereira para encaminhar pela bancada do PSDB emenda de número 3 com a palavra pelo tempo regimental obrigado presidente colega uma saudação mas essa emenda é a emenda que eu fiz baseada na informação da secretaria estadual de saúde do estado do Rio Grande do Sul que me disseram que no contrato há uma cláusula que diz que quando a paralisação ocorre não por cúmulo de empresário como é o caso de agora devido à pandemia o estado deveria pagar uma parte fixa e o estado iria pagar isso lá em junho só que aí na época a PGE e o tribunal de contas barraram mas depois naquela audiência repito como já falei na audiência na comissão de economia o procurador geral do estado que representava o governador Eduardo Leite disse que não era a PGE que era a CAGE mas se comprometeu em mandar no projeto esse pagamento da parte fixa retroativa abriu só que não mandou ele está antecipando 20% o incremento do brito 30% no outro caso ali agora não tem nada que ver uma coisa com a outra uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa eu quero que o estado pague a parte fixa que os transportadores tem direito e retroativo abriu mas a pandemia começou a estar parado desde março é que a categoria já foi dita nunca de mais repetir que está sofrendo mais além do transporte escolar eles usavam seus carros suas vans seus ônibus finais de semana ou à noite para outros bicos como se diz e tudo parou parou o casamento parou a festa de igreja parou o futebol parou reunões tudo e eles estão como se diz morrendo a míngua a grande maioria não conseguiu sequer o empréstimo nos bancos então por isso peço aos colegas vamos aprovar essa emenda que está lá no contrato eu estou fazendo a emenda baseada naquilo que me passaram que a Secretaria de Educação me passou pagamento da parte fixa que é um direito dos pequenos e microempresários do transporte escolar peço a colaboração dos colegas assim como foi aprovada a primeira e já agradeço a todos antecipadamente obrigado ok deputado Pedro Pereira inscrito para encaminhar pela bancada do PDT deputado Eduardo Loureiro com a palavra pelo tempo regimental está desligado o microfone o microfone o microfone o microfone por gentileza reinicia a manifestação deputado Eduardo Loureiro desculpa desculpa presidente eu queria saudar está bem baixo o seu áudio deputado se puder falar mais próximo estamos ouvindo bem com bastante dificuldade pelo menos aqui melhorou presidente estão me ouvindo? melhorou um pouco mas ainda está com está com o áudio está bem baixo não sei só para mim aqui os colegas também estão ouvindo baixo bom presidente eu queria saudar a vossa excelência e também os demais colegas deputados e eu gostaria de brevemente apenas cumprimentar o deputado Pedro Pereira pela apresentação desta emenda que na minha visão ela de certa forma contempla aquilo que é o mais justo considerando toda esta situação que todos os transportadores aqueles que atuam na área do transporte escolar estão vivenciando nesse momento e de certa forma contempla a expectativa de todos eles eu tive a oportunidade de participar de vários debates de reuniões inclusive com representantes do setor daquela audiência pública promovida pela comissão de economia e ficou muito claro de que mesmo que este setor esteja com as atividades paralisadas em função da pandemia os custos muitos deles permanecem com relação a vistorias taxas despesa de pessoal financiamentos que muitos destes empreendedores tiveram que fazer para adquirir veículos para a prestação desse serviço contratado pelo Estado contratado também pelas prefeituras e naquela audiência pública ficou também muito claro ouvindo representantes do Ministério Público do Tribunal de Contas da própria Procuradoria Geral do Estado de que seria possível sim garantir o pagamento daquilo que se constitui como custo fixo destas empresas com base em princípios legais como o princípio da imprevisão o princípio da exceção nós estamos vivendo um momento completamente excepcional muitas prefeituras inclusive já alteraram adaptaram seus contratos para permitir o pagamento deste custo fixo e nos pareceu que o Estado encaminharia uma proposta exatamente contemplando isto mas para nossa surpresa infelizmente não foi o que aconteceu em que tese acho que a boa vontade do próprio líder do governo deputado Frederico que acompanhou inclusive aquela discussão e talvez do próprio governo mas eu acho que nós precisaríamos ir além do que estamos indo agora com esta proposta do governo e de fato aprovar esta emenda que contempla como eu disse aquilo que é justo e aquilo que é a expectativa do setor e que contempla efetivamente os aspectos legais com base naquilo que já manifestaram aí os órgãos fiscalizadores ok não temos mais inscritos para encaminhar temos senhor presidente por favor oi deputado Thiago Simão pela bancada do MDB para encaminhar com a palavra vossa excelência pelo tempo regimental muito obrigado eu queria mais uma vez incorporar essa iniciativa importantíssima que também complementa esse segmento fundamental do nosso estado que é o transporte escolar por tudo aquilo que eu já expus e os colegas deputados também o projeto realmente de iniciativa do executivo é muito importante essas emendas fortalecem muito não havendo nenhum óbice de legalidade como já foi exposto aqui pelos colegas me parece extremamente justo que essa é a palavra que o deputado Loureiro.org que haja essa sustentação financeira para esses pequenos empreendimentos que sofreram gravemente talvez tenha sido um período com maiores restrições de funcionamento em todo o Rio Grande do Sul cabe lembrar também que o nosso estado recebeu mais de 487 milhões na questão do Covid mais de 2 bilhões de reais para a compensação das receitas no caso do Pronamp foram quase 3 bilhões de reais de fundos garantidores justamente para o financiamento de pequenos empreendimentos e nesse espaço por tudo isso que eu falei eu gostaria de fazer um agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro se o rendimento me permite obviamente gostaria de fazer um agradecimento ao governo federal que foi fundamental justamente no amparo nas receitas públicas só no auxílio emergencial são 2 milhões e 600 mil gaúchos que vem sendo amparados justamente por esse socorro temporário que o governo federal está propondo tem mais gente hoje no auxílio emergencial do que com carteira assinada então fica esse meu reconhecimento importantíssimo do presidente Bolsonaro e também ao projeto do governador Eduardo Leite mais uma vez presidente Hernani eu rapidamente quero pontuar a sensibilidade do governador em retroceder em relação a esse projeto acho que foi muito importante o projeto não contemplava de fato o interesse público do nosso estado foi uma decisão inteligente sábia e por isso tudo eu faço questão de saudar a Assembleia Legislativa que teve uma grande postura sendo altiva e representando fidedignamente os interesses do povo gaúcho muito obrigado ok deputado Tiago Simão agora inscrito para encaminhar a emenda de número 3 pela bancada do partido novo deputado Fábio Osterman com a palavra pelo tempo regimental senhor presidente com todo o respeito obviamente pela boa intenção da emenda número 3 proposta pelo deputado Pedro Pereira inclusive votamos favoravelmente a emenda número 1 por acreditar no ser uma questão de justiça a suspensão da taxa de vistoria mas em relação a emenda número 3 acreditamos que seja algo que fere algo que deveria ser um princípio básico do nosso estado que é responsabilidade fiscal porque claramente vai se estar garantindo o pagamento aqui a um serviço não prestado desde o mês de abril claro que houve circunstâncias que forçaram a isso mas diversos outros setores da sociedade ficaram submetidos a essas circunstâncias também o que é a tragédia obviamente e acredito que essa assembleia legislativa deveria enfocar ao máximo seus esforços em buscar ajudar a construir alternativas para que tenhamos uma retomada das atividades econômicas em especial depois eu quero me aprofundar mais nessa questão mas acho que essa emenda ela acaba abrindo uma brecha muito grande para um gasto excessivo que acaba colocando em risco a nossa sustentabilidade fiscal ainda mais em um período que é claro não acho que seja o suficiente para a gente aprovar um pacote imenso de aumento de impostos mas acho importante também que nós também não façamos um trabalho de ajudar a destruir as finanças do Estado aprovando medidas que são excessivamente benéficas e que extrapolam um pouco me parece a intenção de simplesmente oferecer um amparo para os profissionais e empreendedores envolvidos nessa atividade tão importante então votaremos contra a emenda número 3 Ok, deputado Fábio Osterman nós não temos mais inscritos para... Presidente, questão de ordem Presidente questão de ordem por favor questão de ordem deputado Pedro Pereira Não, só para explicar para os colegas se ficou alguma dúvida explicar a emenda não é uma questão de ordem a própria escritaria de direção diz que tem a cláusula que na cláusula o Estado deveria pagar a PGE ou a... Deputado Pedro Pereira Deputado Pedro Pereira para ter o pedido de ordem Deputado Pedro Pereira a questão de ordem é uma questão regimental de invocar o regimento não é discussão de mérito da matéria só para... peço a compreensão dos colegas aí porque... para a gente... só para... que possamos manter aí o bom andamento da sessão nós não temos mais inscritos para encaminhar passamos então a votação da emenda de número 13 está em votação como voto deputado Edgar Preto deputado Fernando Marrone não... Edgar Preto favorável presidente desculpa aí tá? ok ok deputado Fernando Marrone deputado Jefferson Fernandes favorável ok deputado Luiz Fernando Mainardi deputado Mainardi deputado 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 meu voto é a favor presidente ok deputado Sofia Cavedon favorável deputado Valdeci Oliveira favorável presidente deputado Zé Nunes voto favorável presidente ok deputado Carlos Burigo deputado Edson Brum voto favorável presidente ok ok Burigo deputado Fábio branco voto favorável ok deputado Gabriel Souza contra presidente ok deputado Gilberto Capuani favorável presidente ok deputado Sebastião Melo favorável presidente favorável ok deputado Thiago Simão favorável presidente ok deputado Vilmar Zanquin favorável presidente deputado Adolfo Brito voto a favor presidente deputado Frederico Antunes Frederico contrário ok contra deputado Isurco favorável ok deputado Sérgio Turra favorável ok deputado Silvana Covati favorável presidente ok deputado Aloísio Clasmo a favor presidente deputado Dirceu Franciscon favorável senhor presidente deputado Elisandro Sabino favorável presidente deputado Aquele Moraes favorável presidente deputado Luiz Augusto Lara favorável presidente deputado ok deputado Capitão Macedo deputado Capitão Macedo favorável deputado Rui Irigarai deputado Tenente Cornel Zucco deputado Vilmar Lourenço deputado Eduardo Loureiro favorável presidente ok deputado Gerson Burman deputada Juliana Brizola voto a favor presidente ok deputado Luiz Marenco voto sim presidente ok deputado Luiz Henrique Viana contra presidente ok deputado Matheus Vesp contrário senhor presidente ok deputado Pedro Pereira favorável presidente favorável Pedro Pereira ok deputado Zilab Reitenbach favorável presidente ok deputado Alciso Oliveira favorável presidente deputado Elton Weber a favor presidente ok deputado Franciane Bayer favorável presidente deputado Fran Somense favorável ok deputado Sérgio Pérez deputado Fábio Osterman contrário ok deputado Giuseppe Resgo voto contra ok deputado Ayrton Lima favorável presidente ok deputado Paparico Bach favorável presidente ok deputado doutor Tiago Duarte deputado Eric favorável ok doutor Tiago deputado Eric Lins deputada Luciana Genro favorável presidente ok deputado Neril Carteiro voto favorável presidente ok deputado Gaúcho da Geral favorável presidente ok deputada Anny Ortiz favorável favorável ok deputado Rodrigo Maroni favorável Hernani ok ok vamos lá segunda chamada deputado Jefferson Fernandes ai perdão perdão deputado Fernando Maroni favorável presidente favorável Jefferson já havia votado deputado deputado Rui de Garay deputado deputado Gerson Burman deputado Sérgio Pérez quem está deputado Gerson Burman tá não estamos ouvindo tá ruim a conexão deputado Eric Lins está encerrada a votação com 42 votos favoráveis e 6 votos contrários está aprovada a emenda de número 3 ao PL 191 obrigado colega deputado passamos agora ao encaminhamento do projeto de lei 191 2020 não havendo inscritos para encaminhar o PL 191 2020 passamos a senhor presidente eu gostaria de me inscrever para encaminhar inscrito deputado deputado Fábio Osterman tá aqui agora visualizamos o chat deputado Fábio Osterman pelo encaminhamento do projeto exatamente com a palavra vossa excelência pelo tempo regimental certo senhor presidente caros colegas obviamente eu entendo que o setor de transporte escolar tenha sido duramente atingido pela suspensão das atividades escolares em razão da pandemia do coronavírus mas a posição da nossa bancada é de que não cabe ao estado antecipar recursos que como bem sabemos são escassos e especificamente no caso dessa atividade sem contrapartidas mais duras e sólidas que garantam a continuidade dos serviços obviamente por definição difícil de se concretizar mas acho que é importante a gente fazer essa reflexão especialmente no no esteio da grande medida que acabou de ser aprovada por essa assembleia que foi o requerimento de retirada da proposta de reforma tributária estadual que aumentaria impostos ou seja a assembleia demonstrou claramente que não quer aumento de impostos mas acho que é importante também que façamos a nossa parte e busquemos ser mais criteriosos em relação ao aumento de gastos que é na prática o que vai estar acontecendo aqui o fato é que destarte as óbvias boas intenções dos proponentes desse projeto dos patrocinadores desse projeto que motivaram o governo a enviá-lo não há qualquer garantia de que os prestadores ou concessionárias desse serviço seguirão operando mesmo com o recebimento desses recursos porque a antecipação não elimina o risco de inexecução contratual ainda que por óbvio ofereça aos profissionais que atuam na área uma segurança maior da sua capacidade de seguir prestando esses serviços a antecipação até poderia ser justificada em um cenário verdadeiramente catastrófico em que na ausência de uma medida como essa de antecipação do pagamento algum setor essencial da nossa economia e de alta complexidade e pouco dinamismo entrasse porventura em uma espiral depressiva que fosse irreversível não é o caso e não tendo mais condições de retomar a operação das suas atividades o que poderia causar uma disrupção grande o suficiente no setor e que impactaria toda a sociedade o que novamente não é o caso a gente não está tratando de um setor de grande complexidade na reorganização dos fatores de produção para retomarem a atividade normalmente assim que retomarmos as atividades escolares que eu acredito que deva ser na verdade o foco do nosso debate aqui porque a emergência de projetos como esse só reforça na verdade a necessidade de darmos maior atenção a esse tema que deveria estar no topo das prioridades dessa Assembleia Legislativa no enfrentamento à pandemia o retorno às atividades educacionais presenciais dos mais de 2 milhões de jovens e crianças gaúchos que estão sem aulas durante esse período ou com aulas em sistema de deliberação em sistema remoto virtual que obviamente acaba prejudicando o aprendizado na sua imensa maioria dos casos é uma realidade que a gente precisa enfrentar na minha opinião é inaceitável que estejamos há 200 dias sem aulas e que não haja um plano claro nos nossos municípios especialmente em sede de secretaria estadual de educação a respeito de medidas e protocolos para voltas aulas a discussão dessas medidas e protocolos na verdade deveria ser mais do que uma prioridade uma obsessão das nossas instituições e da sociedade gaúcha como um todo convenhamos que um país especialmente um estado que negligencia dessa forma e fica na prática enxugando gelo oferecendo medidas de resguardo e de amparo a atividades secundárias e não a atividade fim que não busque resolver realmente o que é atividade fim tem poucas chances de prosperar adiante disso e na esperança de que foquemos nossas energias realmente em possibilitar um retorno seguro e efetivo das atividades educacionais e claro como eu disse ciente das boas intenções que motivam a proposição do PL 191 de 2020 mas muito mais conscientes do nosso dever e da nossa corresponsabilidade pelos precedentes de gastos públicos que são abertos nessa casa e cuja abertura é permitida por essa casa a bancada do partido novo encaminha o voto contrário a esse projeto de lei e reforça sua disposição para ajudar a construir caminhos para o enfrentamento efetivo não só o coronavírus mas também a grave crise econômica que o nosso estado enfrenta e também claro para colaborar com a retomada das atividades econômicas do nosso estado dentre as quais a atividade educacional é uma das mais fundamentais importantes obrigado ok deputado 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 foca refletirmos refletirmos um pouco que medidas são as melhores medidas para enfrentar a pandemia primeiro nós todos o mundo inteiro foi surpreendido por essa pandemia e estamos longe de termos a vacina longe talvez março do ano que vem nas melhores hipóteses o mundo inteiro está se reinventando e o mundo inteiro os que mostraram levar a sério a vida e a prevenção da vida deram mais certo o Brasil seguindo a linha dos Estados Unidos talvez a Índia trabalhou no negacionismo a necessidade de trabalhar na mesma medida a retomada econômica e a proteção da vida não é a mesma medida a retomada econômica e a economia tem que se voltar à proteção da vida senão de nada ela serve a não ser é claro para os que acham que é a economia serve para acumular patrimônio para poucos e a maioria pode estar ao sabor da morte da violência e da fome o Brasil aumentou Fábio 3 milhões de pessoas nos últimos nos últimos 5 anos passaram a não ter alimento regular nós poderemos voltar ao mapa da fome o Brasil não pode achar que rico como é pode continuar pagam 200 mil famílias ricas e acumulando e aumentando patrimônio a maioria na miséria e na fome quando a gente faz atividades faz políticas como esta que vamos aprovar agora que vão alcançar a pessoa simples que vive do seu trabalho de carregar levar transportar estudantes para que para aliviar a pressão econômica sobre a volta às aulas o protocolo olha eu não vou defender o governo do estado aliás eu não defendo porque não dialogou em nada nem no ensino remoto nem na escolha de qual sistema operacional nem no controle e no tipo de proposta para as escolas para as famílias alimentação escândalo não comprou da agricultura familiar deixou de desenvolver o nosso estado errou em muitas questões durante a pandemia mas o protocolo a portaria conjunta ela é bem pesada ela é muito criteriosa e ela nos mostra que não dá para voltar Angela Merkel fez um discurso agora para a Europa atenção nós teremos nova onda em outubro de contaminação e morte nós temos que proteger a vida o Brasil nunca viveu um fenômeno como esse de mais de 130 mil mortos por uma doença uma doença nesse período nós não podemos concordar com o discurso de que é natural infelizmente nós temos que tocar a vida para frente nós podemos proteger a vida estamos de parabéns ao fazer esse pequeno gesto hoje que ajuda a proteger a vida não é hora de voltar as aulas muitos municípios estão decidindo não voltamos esse ano a PUC não volta esse ano então é usar o dinheiro 15 milhões não sei quantos milhões o governo vai ter que usar para comprar álcool gel ou comprar isso comprar aquilo usa isso para qualificar a educação fazer a atualização tecnológica que não existe superar as dificuldades a desigualdade profunda entre os nossos estudantes e as nossas famílias que não tem acesso à internet acho que tem que usar dessa sabedoria preservar a vida a gente recupera no letivo a gente recupera a aprendizagem a gente não recupera a vida isso parece um senso comum uma fase batida mas ela é muito importante nós precisamos continuar trabalhando com ela vamos recuperar a aprendizagem sim porque a gente não recupera as vidas perdidas e perdemos muitas já no estado do Rio Grande do Sul também ok deputada Sofia Cavedon nós não temos mais inscritos para encaminhar passamos então a votação do projeto de lei 191-2020 está em votação o PL 191-2020 como voto deputado Edgar Preto favorável presidente deputado Fernando Marrone favorável presidente ok deputado Jefferson Fernandes aqui de Santa Rosa somos favoráveis deputado Luiz Fernando Mainardi deputado Pepe Vargas meu voto é a favor presidente ok deputado Sofia Cavedon favorável ok deputado Valdeci Oliveira favorável presidente ok deputado Zé Nunes a minha Canguçu e a minha São Lourenço são os dois municípios com maior quilometragem de transporte escolar favorável presidente deputado Carlos Burigo favorável senhor presidente ok deputado Edson Brum favorável deputado Fábio Branco voto favorável deputado Gabriel Souza favorável presidente ok deputado Gilberto Capone deputado Sebastião Melo favorável ok deputado Tiago Simão Tiago Simão também favorável presidente ok deputado Vilmar Zanquim voto a favor presidente voto a favor presidente ok deputado Adolfo Brito voto a favor presidente ok deputado Frederico Antunes deputado Isur deputado Isur Koch favorável ok deputado Sérgio Turra Sérgio Turra favorável presidente ok deputado Silvana Covati favorável presidente ok deputado Luizio Clasman a favor presidente ok deputado ok deputado Sérgio Francisco favorável senhor presidente ok deputado Capone favorável ok deputado capone favorável deputado Luiz Augusto Lara deputado Capitão Macedo favorável ok deputado Rui Irigarai deputado Tenente Cornel Zucco favorável ok deputado Vilmar Lourenço deputado Eduardo Loureiro favorável favorável presidente ok deputado Gerson Burman deputado Juliana Brizola voto favorável presidente ok deputado Luiz Marenco sim presidente ok deputado Luiz Henrique Viana deputado Matheus Vesp deputado Pedro Pereira favorável presidente ok deputado Zilá Breitenbach favorável presidente ok deputado Alciso Oliveira favorável presidente ok deputado Elton Weber a favor presidente ok deputada Franciane Baier favorável favorável ok deputada Franciane Baier favorável ok deputado Sérgio Pérez deputado Fábio Osterman contrário contrário ok deputado Giuseppe Riesgo voto contra ok deputado Ayrton Lima favorável presidente deputado Paparico Bach favorável presidente deputado deputado Dr. Thiago Duarte deputado Eric Lins deputado deputada Luciana Gênero favorável presidente favorável ok deputado Neryl Carteiro Neryl Carteiro vota favorável deputado 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 da Anne Ortiz deputado Anny Ortiz favorável deputado Rodrigo Maroni favorável vamos à segunda chamada deputado deputado Luiz Fernando Mairnardi deputado deputado Frederico Antunes deputado Luiz Augusto Lara 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 está com o microfone desativado deputado Lara obrigado favorável presidente agora sim ok deputado Rui Irigarai deputado Gerson Burman deputado Vilmar Lourenço deputado Luiz Henrique Viana deputado Matheus Vesp deputado Sérgio Pérez deputado doutor Thiago Duarte presidente oi sim quem Thiago Duarte favorável presidente ok ok deputado Eric Lins favorável deputado deputado Gaúcho da Geral favorável presidente ok está encerrada a votação ok 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 Presidente, seu microfone está desligado. Perdão, perdão. Com 44 votos favoráveis e 2 votos contrários, está aprovado o projeto de lei 191-2020. Obrigado, deputada Franciane. Na ordem do dia, o projeto de lei 71-2020 de autoria da deputada Franciane Bayer que obriga os condomínios residenciais do Rio Grande do Sul a comunicar aos órgãos de segurança pública eventual ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Questão de ordem, presidente. O projeto estava em apreciação, já estava em discussão quando teve o encerramento da sessão algumas sessões atrás e por isso que ele está agora na ordem do dia. Ouço a deputada Franciane Bayer por uma questão de ordem. Presidente, eu gostaria de pedir a verificação de quórum e já passar o recado aos colegas. Nós estamos trabalhando na construção, nos ajustes desse projeto e como estávamos focados na reforma tributária nós precisamos de um tempo mais para ajustar um tema tão importante que é a denúncia da violência doméstica. Então, peço aos colegas que nos deem mais uma semana para trabalharmos esse tema e me coloco mais uma vez à disposição de todas as bancadas para construirmos juntos. Então, peço verificação de quórum, presidente. Deputada Franciane Bayer, vamos então fazer verificação de quórum. Vamos lá, verificação de quórum. Deputado Edgar Preto. Deputado Fernando Marrone. Deputado Jefferson Fernandes. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Deputado Pepe Vargas. Deputada Sofia Cavedon. Deputado Valdeci Oliveira. Deputado Zé Nunes. Deputado Carlos Burigo. Deputado Edson Brum. Deputado Fábio Branco. Deputado Gabriel Souza. Deputado Gilberto Capuani. Deputado Sebastião Melo. Deputado Thiago Simão. Deputado Vilmar Zanquin. Deputado Adolfo Brito. Deputado Frederico Antunes. Deputado Isur Kó. Deputado Sérgio Turra. Deputado Silvana Covati. Deputado Luizio Clasman. Sim, presente. Deputado Dirceu Franciscon. Deputado Elizando Sabino. Deputado Akeli Moraes. Deputado Luiz Augusto Lara. Deputado Capitão Macedo. Deputado Rui Irigarai. Deputado Tenente Cornel Zucco. Deputado Vilmar Lourenço. Deputado Eduardo Loureiro. Deputado Gerson Burman. Deputado Juliana Brizola. Deputado Luiz Marenco. Deputado Luiz Henrique Viana. Deputado Matheus Vesp. Deputado Pedro Pereira. Deputado Zilabra Eitenbach. Deputado Alciso Oliveira. Deputado Elton Weber. Deputada Franciane Baier. Deputada França Omense. Deputado Sérgio Pérez. Deputado Fábio Osterman. Deputado José Peresgo. Deputado Ayrton Lima. Deputado Paparico Bach. Deputado Dr. Thiago Duarte. Deputado Eric Lins. Deputada Luciana Genro. Deputado Neriu Carteiro. Deputado Gaúcho da Geral. Deputada Anny Ortiz. Deputado Rodrigo Maroni. Vamos à segunda chamada. Deputado Edgar Preto. Deputado Fernando Maroni. Deputado Jefferson Fernandes. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Deputado Pepe Vargas. Deputada Sofia Cavedon. Deputado Valdeci Oliveira. Deputado Zé Nunes. Deputado Carlos Burigo. Deputado Edson Brum. Deputado Fábio Branco. Deputado Gabriel Souza. Deputado Gilberto Capuane. Deputado Sebastião Melo. Deputado Thiago Simão. Deputado Vilmar Zanquin. Deputado Adolfo Brito. Deputado Frederico Antunes. Deputado Issur Coque. Deputado Sérgio Turra. Deputado Silvana Covate. Deputado Dirceu Franciscon. Deputado Elisandro Sabino. Deputado Akeli Moraes. Deputado Luiz Augusto Lara. Deputado Capitão Macedo. Deputado Rui Irigarai. Deputado Tenente Cornel Zucco. Deputado Vilmar Lourenço. Deputado Eduardo Loureiro. Deputado Gerson Burman. Deputado Juliana Brizola. Deputado Luiz Marenco. Deputado Luiz Henrique Viana. Deputado Matheus Vesp. Deputado Pedro Pereira. Deputado Zilá Breitenbach. Deputado Alciso Oliveira. Deputado Elton Weber. Deputado Franciane Baier. Deputado França Omense. Deputado Sérgio Pérez. Deputado Fábio Osterman. Deputado Gil Zépe Riesgo. Deputado Ayrton Lima. Deputado Paparico Bach. Deputado Doutor Tiago Duarte. Deputado Eric Lins. Deputada Luciana Genro. Deputado Neryl Carteiro. Deputado Gaúcho da Geral. Deputada Anny Ortiz. Deputado Rodrigo Maroni. Um deputado presente. Não há quórum para deliberar. Está encerrada a verificação de quórum. Não havendo quórum para deliberar, encerro a presente ordem do dia e passamos ao período das comunicações parlamentares. Nos termos do inciso 2, parágrafo único do artigo 3º da resolução 3.205. Escrito para falar. Deputado Matheus Vesp pela bancada do PSDB. Desisto. Deputado Matheus Vesp. Deputado Frederico Antunes. Progressistas. Desisto. Deputado Frederico Antunes. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Partido dos Trabalhadores. Desisto. Deputado Mainardi. Deputado Gabriel Souza. MDB. Desiste. Deputado Gabriel Souza. Deputado Eric Lins. Do Democratas. Desisto. Deputado Eric Lins. Deputado Ayrton Lima. Desisto. Deputado Ayrton Lima. Deputado Rui Irigarai. Desisto. Deputado Rui Irigarai. Deputado Lisandro Sabino. Desiste. Deputado Sabino. Deputado Pepe Vargas. Eu falo, presidente. Não, Pepe, está aí. Pepe. Bom, aí eu não sei. Deputado Pepe Vargas. Está inscrito. Eu cedo para o deputado Zé Nunes. Ok, então por... Presidente, uma questão de ordem. Presidente, me permite? Presidente. Sim, permita. Deputado Edgar Preto. Questão de ordem. Eu estou inscrito também para representar a bancada do Partido dos Trabalhadores e não vi se já houve a chamada de algum outro deputado do PT. Nós temos um na sequência. Já chamamos um e temos mais um. Depois, a última... Quem é o primeiro presidente, por gentileza? O primeiro presidente. Foi o Mainardi. Já passou. E agora a deputada Sofia Cavedon na sequência. Eu estava para cumprir essa tarefa aí para a nossa bancada, substituindo o líder do Mainardi, presidente. Isso é possível ainda? Pois é, agora... A internet faliu aqui na hora, eu não consegui escutar. Passamos a... A... Período. Vamos ver aqui. Vamos passar aí o deputado Pepe Vargas, que é o deputado Zé Nunes, por cedência do deputado Pepe Vargas. Para ver aqui, é que já passamos a chamada. Nós tivemos em outras situações também deputados que quiseram fazer a manifestação depois da chamada, deputado Edegar Preto, em outras sessões. Então, peço só a sua compreensão aí, porque acabamos já passando a ordem. Sessão virtual, presidente? Nós estamos num momento excepcional, né? Por isso eu peço a sua compreensão. Bom, vamos ouvir deputado Zé Nunes aí. Pois retornamos. Deputado Zé Nunes, com a palavra, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas e o público que nos acompanha aqui na nossa sessão virtual. Presidente, eu quero falar, obviamente, sobre o ato do senhor governador do Estado, que retira, após um período de grandes debates, grandes reflexões, os três projetos que versavam sobre algo que o governo chamava de reforma tributária e que, muito claro, ficou para a sociedade gaúcha, que se tratava de um projeto objetivo, cristalino e nítido de aumento de carga tributária. Mas eu quero aqui recuperar, senhor presidente, o início do governo do governador Eduardo Leite. Governador Eduardo Leite veio até a Assembleia e solicitou às bancadas que lhe dessem um tempo que lhe dessem a oportunidade de construir um projeto e uma proposta de uma nova matriz tributária para o Estado do Rio Grande do Sul. Quando ele foi à bancada do Partido dos Trabalhadores, nós que somos oposição ao atual governo, nós compreendemos, tivemos a compreensão e demos um voto de confiança ao senhor governador porque entendemos, naquele momento, de que precisaria fazer uma discussão plena com a sociedade. Obviamente que o governador assumiu outros compromissos também. Um deles era o pagamento dos salários em dia e outros compromissos que estabeleceu, inclusive, um documento com a nossa bancada. Pois bem, nós votamos naquele momento, então, a prorrogação por dois anos e o governo havia se comprometido e constituí um grupo de discussão do governo com os representantes da sociedade, dos segmentos produtivos, do parlamento, dos prefeitos e também dos setores de consumo aqui no Estado do Rio Grande do Sul, um amplo debate com a sociedade gaúcha para tratar de uma construção, de uma proposta, de uma nova matriz tributária para o Estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, o governo que se diz do diálogo, e esse é um problema do governador Eduardo Leite, nós vamos ter que explicar ao senhor governador o que de fato é diálogo. Diálogo significa conviver e trabalhar opiniões diferentes. Significa estabelecer diálogos e conversas para a gente construir algo. Diálogo, mas o governador chama de diálogo que, na verdade, é homonólogo, que são as suas lives, as suas reuniões, onde o governo fala para comunicar aos parlamentares e comunicar à sociedade de iniciativas do governo, mas não a construção. Isto não é um diálogo. Um governo que dialoga, ele constrói. Pois bem, passaram-se um ano e oito meses, faltando quatro meses para o final do ano, e não preciso falar da data do final de setembro, o que significa nessa discussão, e o governo não estabeleceu discussão com ninguém e apresentou, não cumpriu, portanto, aquilo que tinha se comprometido mais uma vez, e apresentou um projeto de aumento de carga tributária e chamou os deputados, a Assembleia Legislativa e a sociedade, e com seus argumentos, através do monólogo, quis convencer o povo gaúcho de que é um aumento de carga tributária, de que a retirada de todos os incentivos da cesta básica, de que a retirada de todos os incentivos da cesta básica dos medicamentos, de que cobrar IPVA de carro antigo, tributar insumo agrícola e tirar incentivo para as pequenas empresas que afetaria mais de 120 mil pequenas empresas no Estado do Rio Grande do Sul, que isso seria uma grande alternativa para o nosso governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, presidente, eu quero aqui me manifestar no sentido de que o governador Eduardo Leite teve uma grande derrota, uma grande derrota do povo gaúcho, da sociedade gaúcha, esse parlamento, com o seu amplo debate, foi definitivo e importantíssimo. Eu quero destacar o trabalho do parlamento e da sociedade gaúcha, que não tolera mais governo sem palavra e governo que não discute, que diz que faz diálogo, mas faz um diálogo de uma perna só. Então, eu acho que o que aconteceu é fruto e conquista da luta do povo gaúcho. Obrigado, presidente. Ok, deputado Zé Nunes, agradeço a compreensão do deputado Edgar Preto, depois vai na sequência se manifestar, inscrito o deputado Gilberto Capuani. Me escrevo, senhor presidente. Por sessão, deputado Tiago Simón, com a palavra pelo tempo regimental. Sr. Presidente, gostaria também de brevemente me manifestar, também reconhecendo a atitude importantíssima do nosso governador Eduardo Leite, que teve justamente a sensibilidade de, nesse momento importante, retroceder em relação a um projeto que teve ampla resistência do setor produtivo, da sociedade gaúcha. Nós jamais seríamos insensíveis no sentido de não compreender as necessidades fiscais, que são uma realidade no Estado do Rio Grande do Sul. Todos nós, aqui nessa casa, sabemos disso. E não se trata de forma alguma, posso dizer com muita tranquilidade, com absoluta serenidade. Eu tenho visto aqui, nessa casa, talvez como em nenhum outro momento, uma convergência no sentido de fazer as coisas darem certo, no sentido de fazer as mudanças necessárias para realmente mudar o Estado do Rio Grande do Sul, para fazer as reformas necessárias, como vinha acontecendo com o governo Sartori. Eu creio que nós estamos num processo de mudança muito importante. Então, mas, infelizmente, a forma com que se construiu esse processo, a natureza do projeto, que, como bem disse o deputado Zé Nunes, num momento extremamente difícil econômico e social, talvez um dos momentos econômicos mais difíceis da nossa história, ele atingiu os setores mais vulneráveis, no seu primeiro momento. A microempresa, a cesta básica, a cesta de medicamentos. Então, eu realmente creio, primeiramente, que essa Assembleia teve um papel fundamental. Eu gostaria de parabenizar cada parlamentar dessa casa pela postura, pela altivez, no sentido de realmente fazer valer o seu voto, a sua condição de representante do povo gaúcho, de dar autonomia e a independência necessária para o parlamento quando é necessário dizer não. E foi isso que nós fizemos. Porque o povo disse não, e essa casa disse não. E se não, eu tenho certeza que não foi uma derrota. Não foi uma derrota para o Rio Grande, e não foi nem uma derrota para o governo. A sensação que eu tenho, e vejo aqui o nosso líder do governo, que fez um papel brilhante, Frederico, olha, realmente, a tua capacidade de liderança, de articulação, a tua sensibilidade, tu tem feito um trabalho importantíssimo, mas eu tenho certeza, e com a sensibilidade que tu tem, com a experiência que tu tem, que se o governo aprovasse esse projeto, seria uma derrota política para o próprio governo. Aumento de imposto no meio dessa crise para a microempresa, para a cesta básica, para isso tudo, seria uma grande derrota para o próprio governo. Então, eu tenho certeza que realmente foi a decisão correta, no tempo certo, e eu quero mais uma vez parabenizar o governador Eduardo Leite, não é, que soube na hora certa retroceder e retirar os projetos aqui da ordem do dia. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado. Ok, deputado Thiago Simão, agora inscrito o deputado Issur Kock. Existe, deputado Issur Kock. Pois não, presidente. Deputado Issur Kock. Ah, vai falar com a palavra, pelo tempo regimental de três minutos. A frase, palavra que eu uso muito excessivamente, tu acha? Deputado Issur Kock, pelo tempo regimental, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero destacar, assim, na mesma linha que os colegas, da importância da retirada do projeto da reforma tributária, ao qual saúdo também o líder de governo, o nosso colega Federico Antunes, pela excelente construção e principalmente a sensibilidade de perceber o momento que o povo, e o recado que o povo gaúcho deu para o parlamento e o parlamento, por ser seu principal representante, o cidadão, fez a sua parte também. Então, saúdo todos os deputados pela sua participação, que foram à sociedade, escutaram a sociedade, se organizaram e mostraram que o parlamento é realmente a voz das ruas, a voz da sociedade, de quem carrega o piano de uma máquina pública muito pesada. E que esse parlamento tem feito sua parte em buscar a redução, quando cortamos cenários, como, por exemplo, de aposentadoria especial de deputados, que unanimemente retiramos, questões como, por exemplo, corte de auxílios especiais, como o caso do auxílio terno. Sem contar a excelente economia que esse parlamento fez no ano de 2019, sendo a maior economia da sua história e também como a gestão que os presidentes têm tido, especialmente o senhor Hernando e Paulo, nesse momento, junto com a sua equipe. Mas destaco principalmente que o intuito principal de uma reforma, e é necessário uma reforma tributária no Estado do Rio Grande do Sul, mas o principal intuito é garantir a nossa capacidade de disputa de espaço e, principalmente, a nossa capacidade de competitividade com os outros Estados. Houve um momento onde estar empreendendo, produzindo abaixo do Mampituba, no Rio Grande do Sul, era motivo de orgulho e motivo de saber de prosperidade e, principalmente, de condições de um cenário muito positivo, de uma mão de obra qualificadíssima, que é o caso do povo gaúcho, enfim, um cenário muito propenso a se empreender, um cenário muito propenso a produzir nesse Estado. E hoje, muitos Estados da Federação que, em um momento, estiveram atrás do Rio Grande do Sul se demonstram com um cenário muito mais apto, um cenário muito mais amplo para que se possa empreender. E isso faz, colegas, com que a gente perca, digamos, CNPJs no Rio Grande do Sul e veja os nossos CNPJs passando torres, cruzando Mampituba e explorando outros espaços Brasil acima, principalmente pela questão tributária, pela burocracia, pela carga tributária, mas, especialmente, por não ter um cenário adequado para poder desenvolver o seu trabalho. Então, nesse intuito, a retirada do projeto é muito positiva e o Parlamento tem uma questão muito positiva nesse sentido de, já sabendo da intenção do governo de ter uma reforma tributária e da necessidade dessa reforma tributária que a gente reconhece, ver outros cenários e possibilidades de melhoria de arrecadação que não passe por onenar o bolso do cidadão que já paga uma conta muito cara. Eu concluo, por exemplo, com sugestões que apresentamos de implantação da nota fiscal paulista que foi apresentado em fevereiro de 2019 ao governo do Estado, que é um sistema muito bom que existe desde 2007 em São Paulo que, em vez do prêmio, transforma essas pequenas, digamos assim, arrecadações tributárias que são encaminhadas a uma conta do cidadão, o que incentiva que ele peça nota fiscal, que ele revista o seu CPF e isso depois ele pode utilizar no pagamento de tributos. Então, é um exemplo desse a criação do nosso SECOE, Comitê de Combate à Informalidade, que faz com que a gente perca 5 bilhões ao ano no Rio Grande do Sul em descaminho, em contrabando. Então, há mecanismo, a PEC do Dodésimo que tramita nessa casa, a PEC do Teto de Gastos, há mecanismos antes de onerar o cofre público, o cofre do, perdão, o bolso do cidadão. Então, muito obrigado, senhor presidente, e saúdo mais uma vez o trabalho desse parlamento nesse processo muito grande de democracia. Um grande abraço. Ok, deputado Issur Coque fez sua manifestação, agora inscrito o deputado Gaúcho da Geral, desiste, deputado Gaúcho da Geral, deputada Juliana Brizola, desiste, deputado Juliana Brizola, deputado Pedro Pereira, desiste, deputado Pedro Pereira, deputado Elton Weber, eu, presidente, por sessão, deputada Franciane Baio, com a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e a todos que acompanham ainda essa sessão, a vida tem múltiplos significados. Um deles é que ela é movimento, que pode se realizar de várias maneiras. Uma delas é no trânsito dos seres viventes. É o ir e vir constante, dia e noite, noite e dia, em todos os recantos do mundo. Inicialmente só em terra, depois também no mar, depois no ar, e mais recentemente até fora do nosso planeta. É no pulsar da vida que mulheres, homens e crianças realizam seus objetivos. Para isso, precisam se movimentar, desde quando acordam até o deitar. Tenho, pois, que se o trânsito é importante e é para a vida de todos nós, devemos dar a ele a importância que ele tem. Nesse sentido, criamos regras e preceitos para normatizá-lo a fim de que transitemos em paz e em segurança, para que possamos sair de casa pela manhã e voltarmos à noite seguros. Infelizmente, a lei, representada pelo Código Nacional de Trânsito e normas inferiores e a fiscalização exercida pelos órgãos policiais, não tem sido suficiente para evitar os abusos que são cometidos diariamente na circulação de veículos e pessoas nas vias e rodovias brasileiras. E por que será? Acredito fiamente que falta o terceiro pé na equação. pois não basta a lei e o esforço legal para termos um trânsito seguro. É a educação que nos garantirá chegarmos a um trânsito seguro e civilizado. Não por acaso, o Código de Trânsito brasileiro coloca a educação antes da fiscalização e da punição. Está o legislador a nos dizer eduquem e não precisará fiscalizar, muito menos punir, porque o motorista educado não cometerá uma infração. Neste sentido, quanto a mim e o meu partido PSB, vimos há muito tempo nesta Casa Legislativa participando ativamente numa cruzada civilizatória em busca de contribuir para a humanização do trânsito gaúcho através da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, que presido com inúmeras ações com os órgãos de trânsito do Estado no sentido da conscientização de condutores e pedestres para que ao ingressarem nas vias o façam respeitando a legislação. Temos obtido bons resultados. Em 2019, segundo o publicado do Detran RS, diminuímos em 7% o número de vítimas fatais em relação ao ano interior, o que por si só não é motivo de júbilo, porque ainda foram 1.616 pessoas que perderam a vida nas vias do Estado decorrente de acidente de trânsito. São muitos, temos que diminuir. A Organização das Nações Unidas declarou no dia 18 de agosto último que a década de 2021 a 2030 como a segunda década de ação pela segurança no trânsito com a busca de se reduzir nos próximos 10 anos em 50% as mortes no trânsito. Se vê assim que as estratégias no trânsito são uma preocupação mundial, declarando a grande maioria das mortes e ferimentos graves no trânsito são evitáveis e apesar de algumas melhorias em muitos países, incluindo em países desenvolvidos, eles permanecem um grande problema de saúde pública e desenvolvimento que tem amplas consequências sociais e econômicas. A ONU dizendo isso, devemos nós também contribuir neste esforço mundial. Para tanto, apresentei dois projetos de lei. O primeiro para que se institua aos moldes do existente a nível federal o plano estadual de redução de mortes e acidentes de trânsito, o Pena Trans, e o segundo a instituição da Semana Estadual da Constituição Conscientização no Trânsito e o Dia Estadual de Conscientização no Trânsito a serem comemorados na semana que está incluído o Dia Nacional do Trânsito, 25 de setembro. Porém, o meu grande sonho e esperança é que nas grades curriculares escolares e no ensino primário e médio seja incluída a disciplina Educação no Trânsito, como ocorre em diversos países como, por exemplo, no Uruguai, aqui perto de nós, que torna o futuro motorista muito mais consciente sobre a importância e os perigos existentes na condução de um veículo automotor. Enquanto isso não vem, resta a nós, pais em primeiro lugar, depois os professores de alguma maneira e os agentes e órgãos de trânsito continuarem no esforço desmedido para diminuirmos no Estado e no Brasil a guerra que é o trânsito brasileiro. A educação é o melhor caminho e talvez o único que ainda nos resta. Eu concluo, senhor presidente, senhores deputados, para registrar, tendo em vista que estamos na Semana Nacional do Trânsito, a minha homenagem a todos os brasileiros que, de uma forma ou de outra, labutam para que nós tenhamos um trânsito melhor e mais humano. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputada Franciane Baier. Quero só informar a bancada do PSB que, por ultrapassar o tempo, serão descontados dois tempos de liderança no retorno das sessões ordinárias. Escrito agora, deputada Sofia Cavedon, por sessão ao deputado Edgar Preto, com a palavra pelo tempo regimental. Deputado Edgar Preto, por gentileza. Obrigado, presidente Hernani. Muito obrigado, deputada Sofia. Uma saudação a todos os nossos telespectadores que acompanham ainda a nossa sessão. Presidente Hernani, eu estou hoje com uma sensação de dever cumprido junto com a minha bancada do Partido dos Trabalhadores pelo que aconteceu nesta sessão plenária. O governo do Estado teve que retirar os projetos do que ele chamava a reforma tributária. e cá para nós também compreendemos a necessidade de uma reforma tributária justa, com amplo debate com a sociedade gaúcha, especialmente com os setores que serão impactados. Mas o que nós estávamos tratando, o que realmente estava nesse projeto chamado reforma tributária, era nada mais, nada menos do que uma taxação de impostos. Era um ataque aos setores produtivos. Eu vejo bem, senhores e senhoras, a agricultura gaúcha contribui com 30% do PIB do Rio Grande do Sul. E nesse projeto chamado reforma tributária, estava incluído a taxação dos insumos agrícolas deste setor que tem um enorme papel na economia do Rio Grande do Sul, além de produzir o que é essencial para a vida, que é o alimento de cada dia. Estava ali também, senhoras e senhores, taxação dos produtos da cesta básica, aumento do gás, aumento do óleo diesel, do transporte intermunicipal. Olha, gente, que bom que a Assembleia dos Ativos está atenta, que bom que temos deputados e deputadas responsáveis com o Rio Grande do Sul, porque ia ser um projeto para penalizar os trabalhadores, penalizar setores que com muita dificuldade estão levando o nosso Rio Grande do Sul nas costas. E aí me perguntaram dias atrás, mas e aí, deputado, o que faremos agora? O que dizer agora para esse futuro? E eu dizia, deputados e deputadas, vamos falar primeiramente do que já foi feito. E aqui está um deputado de uma bancada de oposição, uma oposição consequente, responsável, que quando o governador Eduardo Leite ainda nem assumido tinha, foi na Assembleia Legislativa pedir um voto de confiança, deputada Sofia, a bancada do PT responsavelmente deu a ele um voto de confiança. Eu estou falando do projeto das alíquotas majoradas, ou para compreenderem melhor o tarifácio do governador Sartori, que foi alvo de crítica do governador Eduardo Leite na campanha, que quando eleito pediu esse voto de confiança dizendo a nós, eu tenho um projeto para o Rio Grande do Sul, porém eu preciso de um tempo e a nossa bancada do PT, que já governou esse Rio Grande por duas vezes, que não aumentamos impostos, que pagamos em dia o salário dos servidores, que colocamos 12% do orçamento na saúde, que fizemos a economia desse Estado crescer acima da média nacional, decidimos por votar favorável a partir do momento que o governador concordou em assinar para nós um documento se comprometendo em quatro questões. Primeiro, colocar em dia o repasse do dinheiro na saúde dos hospitais e dos municípios. Terceiro, baixar o gás de cozinha e a energia elétrica para as famílias em situação de vulnerabilidade. E último, colocar em dia o salário dos servidores. Nesse item, o governador olhou nosso documento e disse, mas essa é minha principal promessa, meu compromisso de campanha? Assinou para nós esse documento, presidente? E até agora não cumpriu com nenhuma desses quatro condicionantes que nós fizemos e ele aceitou. Manteve as alíquotas majoradas, aprovou a reforma da Previdência, aprovou a reforma administrativa, ou seja, ele não tem projeto para o Rio Grande do Sul e a Assembleia da Ativa hoje num gesto de madurecimento e compromisso com a economia derrotou essa falácia da reforma tributária. Muito obrigado, senhoras e senhores. Ok, deputado Edgar Preto, nós não temos mais inscritos nas comunicações parlamentares, terminando dessa forma esse período e vamos para o encerramento da sessão. Antes, comunicando aos deputados que amanhã teremos mais um encontro do nosso seminário Competitividade pelo Rio Grande juntos para recomeçar, que vai reunir as regiões do Alto Jacuí, região central e do Vale do Jaguari, amanhã, a partir das 14 horas, todos os colegas foram já informados e avisados, será virtual das 14 às 16 horas pela TV Assembleia e também na segunda-feira da próxima semana, dia 28, às 14h30, nós teremos um evento, um seminário sobre competitividade com apresentação do ranking aqui dos indicadores do Rio Grande do Sul agora de 2020, que será feita a apresentação pelo CLP na próxima segunda-feira, dia 28. Gostaria de agradecer todos os colegas, deputados e deputadas que nos estiveram presentes na nossa sessão virtual, agradecer também todos que nos acompanharam pela TV Assembleia, pelo YouTube, pelo Facebook, aos nossos superintendentes, à nossa equipe da TV Assembleia, toda a equipe de apoio aqui da presidência e antes de encerrar a presente sessão, quero convocar os senhores deputados, senhoras deputadas para a sessão virtual da próxima semana, dia 30 de setembro, mais uma vez agradecendo a todos pela presença e pelo apoio. Está encerrada a presente sessão. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar a voz ativa,